Bem, boa tarde a todos, eu convido para tomar lugar à mesa, chamo o colega, coordenador da Comissão de Ética, Napoleão, para iniciarmos a discussão do ponto 7.3 da nossa pauta, esclarecendo aos que nos assistem, que não estiveram presentes pela manhã, que só nesse momento vamos iniciar a discussão sobre a proposta de resolução que cria o Código de Ética e Disciplina do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e regulamenta os artigos 17 a 23 da Lei 12.378 de 2010. Antes de iniciar, antes de passar a palavra do relator, colega Napoleão, eu gostaria de fazer alguns comentários preliminares com os colegas, alguns dos quais já fiz por escrito em trocas de correspondência e no decorrer desse ano e meio de discussão. Até, eu peço apoio do pessoal da área técnica, para nós nos concentrarmos aqui na discussão. Bem, até 31 de dezembro de 2010, a atribuição de redação do Código de Ética das profissões instaladas no antigo Conselho era das entidades nacionais de arquitetos. Assim rezava a Lei 5.194. A partir de 31 de dezembro de 2010, ficou estabelecido que essa tarefa pertencia a este Conselho, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Nos primeiros dias da nossa instalação, tínhamos uma enormidade de assuntos a tratar, todos com urgência, mas desde daquele dezembro de 2011, que nós entendemos que um código de ética, principalmente num país no que vivia e vive até hoje, uma situação de vazio ético, sem um código de ética específico da profissão para pautar a atuação cotidiana dos arquitetos, merecia uma discussão mais aprofundada. Daí nós estabelecemos um cronograma que, grosso modo, se resumiria a um ano e meio para a discussão, elaboração, montagem do código, sua aprovação ao final desse ano e meio, para que tivéssemos seis meses para divulgação desse código, orientação, tirarmos dúvidas, etc., e depois ainda um ano dessa gestão para implantar o código de ética com um conhecimento, vamos dizer, bastante amadurecido do próprio Conselho que o aprovou. E assim vimos seguindo, desde o início de 2011, foram realizados cinco seminários regionais, para os quais foram convidados todos os conselheiros estaduais, particularmente os que fazem parte das comissões de ética dos estados, assim como as entidades de arquitetos também, e assim aconteceram nas cinco regiões do país, e culminou agora em junho com um seminário nacional, para o qual igualmente foram convidados os conselheiros estaduais, federais, as entidades, a academia, a universidade e arquitetos em geral. Sempre, essas discussões foram abertas a todos. Para a montagem do texto que nós vamos apreciar, a comissão de ética, associada à presidência do CalBrasil, buscou suporte. Contratamos uma organização não governamental ligada à Universidade de Brasília, constituída por professores da Universidade de Brasília, da área de filosofia, sociologia, direita, etc., para nos apoiar, nos assessorar nas pesquisas necessárias para a elaboração de um código de ética contemporâneo, bem fundamentado. Assim foi contratada essa ONG Anis, que, entre outras tarefas, principalmente, buscou os 20 códigos de ética sugeridos pela comissão, dos cinco continentes, e, mais o da UIA, os traduziu, tabulou, colocou em condição de apreciação pela comissão. E realizou outras pesquisas de apoio ao trabalho da comissão, sempre orientadas diretamente pela comissão. Então, convidou também, convidamos também o arquiteto e urbanista João Honório de Mello Filho, colega que tem especialização, conhecimento profundo nessa área ética, e sobre filosofia, enfim, essas questões que envolvem a discussão, para atuar como consultor desse grupo. O colega João Honório, que está presente aqui também à minha esquerda. E eu lembro, inclusive, que quando eu tive a elevada honra de presidir o Instituto de Arquitetos do Brasil, naquela ocasião me preocupava já a ausência de um código de ética para arquitetura, o último que nós tínhamos tinha sido aprovado em 1964, numa Assembleia Geral do Instituto de Arquitetos do Brasil, quando era presidente, se não me falo em memória, o colega Ícaro de Castro Mello. E era um conjunto, não chegava a ser um código de ética, eram recomendações, normas e recomendações para a atividade profissional do arquiteto. Então, eu, na ocasião, preocupado com isso, eu montei uma comissão formada pelos colegas Fábio Penteado, Carlos Fayette e João Honório de Mello Filho, para elaborarem uma minuta de código de ética a ser discutido no IAB e nas entidades. E desses, infelizmente, não estão presentes mais conosco, nem o colega Fábio Penteado, nem o colega Carlos Fayette, que certamente estariam muito tocados e felizes por esse momento. Mas temos aqui, representando aquele grupo, quer dizer que já há dez anos atrás, foi em 2003, isso, em 2002, mas em 2003, já há dez anos atrás, tinham um aprofundamento nessas discussões. Mas o João Honório está aqui, acho que representa muito bem o grupo, e aquilo só não se constituiu, só não deu certo, porque os prazos de mandato das entidades são muito curtos, no caso do Instituto eram dois anos, e as, vamos dizer, as gestões sucessoras não, vamos dizer, tinham outros assuntos para se envolver e acabaram não levando adiante a proposta da elaboração do Código de Ética nos termos da Lei 5.194, que atribuía essa tarefa às entidades. Mas, enfim, fomos buscar novamente o remanescente daquele grupo, o colega João Honório, que imediatamente se dispôs e trabalhou participando de todas as reuniões da Comissão de Ética, todos os seminários e sempre organizando as discussões, relatando e pesquisando. É um trabalho que eu pude acompanhar de perto e tenho muito orgulho e confiança, principalmente confiança de que foi algo efetivamente sério, democrático e dentro dos planos que estabelecemos preliminarmente. Essa reunião que nós estamos realizando vinha já destinada a mais de 60 dias, foi uma pauta que nós combinamos a mais de 60 dias, que essa vigésima reunião seria dedicada exclusivamente a dois assuntos. A regulamentação do artigo 3º, que nós concluímos nesta manhã, e a aprovação do Código de Ética, cumprimos a primeira parte da tarefa, também de modo excepcional, com a participação intensa dos colegas conselheiros, com muitas contribuições externas, das entidades de arquitetos envolvidos nas diversas áreas da prática profissional. E temos agora esse final de reunião para discutir a minuta 7.1, que é derivada desse último seminário nacional, do nosso Código de Ética. Naturalmente, pela densidade da matéria, pelo acúmulo, já sentíamos hoje cedo, como não conseguimos concluir ontem a discussão sobre o artigo 3º, já percebemos hoje cedo, no início da manhã, logo antes da reunião, que não seria possível nós pretendermos concluir a votação na data de hoje. Conversei com o colega Napoleão e já estávamos entendendo que não seria possível, mas que seria muito importante que nós abríssemos essa discussão e esse plenário, a partir do que discutiu no Seminário Nacional, no mês de junho, em 21 e 22 de junho, pudesse apresentar suas últimas indicações e tudo, para que, no mais tardar, na próxima reunião plenária, a 21ª, nós possamos concluir, caso não seja possível mesmo hoje, como estamos antevendo. Agora, eu alerto, lembro os colegas e peço o apoio dos colegas para o seguinte, nós temos uma pauta de resoluções a serem aprovadas no ano, algumas delas que, aos quais os estados estão subordinados, por exemplo, aprovações de orçamentos, reformas orçamentárias, essas coisas todas, que têm a ver com legislação externa, são assuntos firmes, que nós não podemos fugir. Eu já tenho uma solicitação para emitir uma resolução ad referendum sobre aprovação de alteração orçamentária, a qual eu estou refletindo ainda, apesar dessa solicitação ter vindo diretamente do próprio coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, ainda estou refletindo, se for fazer, vou conversar com os dois colegas que estão, os três colegas que estão aqui, da Comissão, para avaliarmos, até por conta do próprio posicionamento que dois deles apresentaram hoje sobre resoluções ad referendum. Enfim, ou seja, nós temos, nós não podemos adiar por muito tempo mais essa discussão que vinha cronometrada desde dezembro, janeiro de 2011. Faço, então, fiz esse breve histórico e esse apelo no final, já abordando outras tarefas que nós temos, no sentido de buscar com os colegas, vamos dizer, o melhor uso desse tempo, a maior aplicação possível, a objetividade na discussão, para que nós aproveitemos, então, esse tempo extra, mas possamos concluir com brevidade na próxima plenária, em função de outros assuntos que, obrigatoriamente, estarão lá, na próxima reunião plenária. Então, é o apelo que faço aqui, de tentarmos ser bastante objetivos, lembrarmos tudo que foi discutido já até hoje, pela comissão, pelos seminários, pelas centenas de pessoas que se envolveram nessa discussão, que oferecem, que mesmo com diversas outras atividades, se aplicaram a essa discussão, se entregaram a essa discussão, e os que puderam entrar na discussão só agora no final dela, já a partir do último seminário, que compreendam as responsabilidades a nós atribuídas, e que esse código, ele é um documento em permanente construção, como o próprio texto determina, inclusive, uma organização para a sua revisão periódica, ajustes, etc. Então, eu cumprimento já antecipadamente a comissão e todos os que participaram dos seminários e da discussão, por terem enfrentado o problema no tempo devido, e espero que o plenário, na sua contribuição final para esse primeiro documento, esse primeiro código de ética específica da arquitetura e urbanismo do Brasil, seja aperfeiçoado, ajustado, polido, para, enfim, para que ele comece a funcionar, a exercer a sua função social, como qualquer outro documento, como qualquer outra lei, resolução, ela só passa a cumprir sua função social no momento em que ela passa a ser utilizada, enquanto ela está envolvida na discussão, no aperfeiçoamento, a discussão intelectual é apenas um sonho, como era um sonho há mais de 50 anos, desde 1964, na expectativa de se fazer um código de ética, e nesse tempo todo não conseguimos fazer, mas agora estamos aqui a discutir e acho que temos que nos congratular com isso. Nesses termos, eu passo a palavra, então, aqui para o colega Napoleão Ferreira, coordenador da comissão de ética, para relatar as suas considerações iniciais e relatar a tarefa que realizou. Obrigado a todos. Bom, muito bem, dando continuidade à nossa reunião, eu queria, primeiramente, fazer um breve histórico, assim, uma retrospectiva de como essa proposta chegou até aqui. Quer dizer, essa proposta agora vai ser, está à disposição deste plenário, e logicamente é o plenário do CAU-BR que vai definir os termos, definir a forma final, o conteúdo final do código que deverá ser utilizado no dia a dia das comissões estaduais no julgamento de processos, de processos éticos, existe hoje uma demanda já para que esse código esteja já valendo, para que os processos realmente sejam dados em caminhamento. Existem já denúncias, existe já uma série de problemas, e temos mais ou menos práticos, digamos assim, em que a necessidade do código fica muito presente no cotidiano dos conselhos estaduais. Mas, a forma como a gente trabalhou, começando desde janeiro de 2012, inclusive, utilizando-se a oportunidade no Rio de Janeiro, foi a primeira reunião regional, foi a região sudeste no Rio de Janeiro, exatamente a conveniência que houve um seminário promovido pelo IAB no Rio de Janeiro sobre ética. Inclusive, o nosso colega da comissão, o conselheiro Miguel Pereira, fez uma das explanações desse seminário, lá no Rio. Então, foi a primeira reunião dessas reuniões. Fizemos reuniões em alguns estados da federação, por região. Então, tivemos a reunião do Rio de Janeiro, em seguida, a reunião da região nordeste foi em Recife, com a ampla participação de colegas conselheiros dos estados e arquitetos. Enfim, e toda a comissão. Posteriormente, na região sul, foi em Curitiba, no Paraná, uma reunião bastante produtiva. Na região centro-oeste, na sequência, foi em Goiânia. E a última reunião foi da região norte, que foi na cidade de Belém. Então, nesse processo todo, e após essa reunião de Belém, fizemos, então, um encontro final, que foi esse de Brasília, que foi o Seminário Nacional. Somando as contribuições que foram produzidas em todos esses seminários pelos participantes, nós chegamos a mais ou menos em torno de 500 contribuições. Mais ou menos isso. Só no Seminário Nacional foram 208 contribuições. Quer dizer, a comissão teve, então, a responsabilidade de tratar de todos esses assuntos que foram colocados no debate e depois a comissão foi, então, sistematizando e absorvendo boa parte dessas propostas, boa parte delas, na minuta que hora está em apresentação. Neste processo, o presidente Arouro já explicou que houve uma assessoria técnica de uma organização não governamental de pesquisa em bioética, a ANIS, que fez, pela nossa solicitação, um trabalho muito importante, e também o apoio que tivemos do nosso consultor, João Honório de Mello. Inclusive, eu queria recolocar isso com muita clareza, porque é o pensamento de toda a comissão, toda a comissão participou, e a nossa assessoria técnica, a nossa colega Cléria Carvalho, também arquiteta, também participou bastante de todos esses processos, e todos são testemunhas que o João Honório fez exatamente o papel de um consultor. ele cumpriu as reivindicações, as solicitações que a comissão estabeleceu, as tarefas, de forma, digamos, muito eficiente, muito competente, da maneira como nós, que já o conhecemos há muitos anos, sabemos da competência dele, mas ele não extrapolou as suas atribuições, como eu vi certas maledicências, infelizmente, de alguns colegas desinformados, que sempre interpretam as coisas de maneira negativa ou pejorativa. Na verdade, eu queria fazer essa ressalva aqui, em público, para que não haja dúvida em relação à conduta ética, tanto da comissão, quanto do nosso consultor. Então, a mensagem está colocada, quem está recebendo as mensagens pela internet aí, sabe o que é que eu estou dizendo, não queria entrar em outros pormenores. Bom, é claro que um processo como esse exigiu um empenho e participação de muita gente. E eu queria, inclusive, fazer aqui uma homenagem em público também, um reconhecimento dos colegas do Paraná, conselheiros do Paraná, que estão aqui presentes, a conselheira Marli e o conselheiro Jusinei, que estiveram em todos os seminários regionais, em todos e no nacional, e vem dando uma grande contribuição, além disso, participando, como outros conselheiros participaram, das reuniões ordinárias da comissão. A comissão nunca deixou de receber e contar com esse apoio e participação ativa nas reuniões ordinárias também. Dentre todos que participaram, por exemplo, na última reunião nossa, o colega conselheiro do Espírito Santo, Eleomar, deu uma grande contribuição, um grande empenho, porque foi uma reunião muito intensa, foi uma reunião extraordinária, que tivemos que fechar essa proposta, porque, impreterivelmente, o nosso prazo tinha que ser cumprido. E era a plenária de julho, em que a proposta fica à disposição e sob o domínio do plenário do CalBR. Daqui em diante, essa proposta não é mais da comissão, mas no plenário. Mas estão aqui presentes, para participar desse acontecimento, o colega Jusinei, o colega Marli, que estiveram sempre presentes. Então, há toda uma preocupação, e aqui o nosso reconhecimento a esse trabalho, a esse empenho. E, de fato, é também a questão da responsabilidade, porque esses colegas sabem que eles têm que caminhar as suas comissões de ética, a comissão de ética do Paraná e dos Estados também, todos, que precisa realmente que isso funcione. Quer dizer, tem esse lado operativo do Código, entende? Quer dizer, o Código, embora tenha uma importância, digamos assim, como falou o presidente, de valor histórico para o desenvolvimento da profissão, mas também ele é um instrumento que a lei estabelece como necessário, e o quanto antes ele deve estar realmente aí vigorando. Então, nesse sentido, o que eu queria estabelecer assim, reestabelecer, quer dizer, uma retrospectiva, para ficar claro que essa construção foi uma construção coletiva. Se nem todos os líderes das entidades nacionais, nem todos os arquitetos empenhados participaram do debate, quer dizer, não foi, digamos assim, porque a comissão foi refratária ou resistiu, ou achou que a prerrogativa era apenas de cinco conselheiros do CAU-BR de fazer uma proposta como essa. Tivemos dirigentes nacionais de entidades participando do Seminário Nacional, esses dirigentes, outros, também participaram diversas dessas reuniões que fizemos, e, de certa maneira, as contribuições que chegaram após o Seminário Nacional, nós entendemos da comissão que não deveriam mais ser encaminhadas à comissão. Elas devem, sim, ser encaminhadas aos conselheiros federais que estão aqui presentes nos seus estados, e esses mesmos conselheiros terão tempo, até a próxima plenária, quiçá, se for adiado mais, a questão que o plenário é soberano para decidir, mas eles terão condições de sintetizá-las como propostas alternativas, se for o caso, a essa que nós apresentamos. Então, é nesse sentido que a gente pretende, obviamente, nesta reunião, apresentar a proposta. Em termos de encaminhamento, eu até sugiro que, se algum destaque queira ser feito, já nessa sessão, que se faça. E, logicamente, que a próxima reunião plenária, a plenária do mês seguinte, será uma plenária deliberativa já da matéria. Bom, mas, eu não queria também começar a leitura da proposta, sim, de uma forma de súbito. E, primeiramente, eu queria colocar alguns elementos de reflexão. Esse livro aqui foi um presente que o meu colega João Honório me deu aqui. foi um resultado de um seminário que aconteceu em 1991, em São Paulo. E, nesse livro, há aqui um textozinho curto, um segmento de um ensaio, de um professor de filosofia, Nelson Brissac, da Universidade Católica Pontifícia de São Paulo, que é muito interessante, sobre uma definição de ética que associa à paisagem. Então, eu queria começar fazendo essa leitura de um parágrafo, que eu achei que, pela primeira vez, eu encontro algo assim que seja imagético em relação à arquitetura, que diga diretamente sobre a ética. Então, ele fala assim. Então, ele fala assim, Nelson Brissac, A questão da paisagem é, hoje, ética. Retratar o mundo como paisagem, deixá-lo se constituir em horizonte, mesmo que não se possa mais vê-lo como totalidade. Contemplar a cidade, permitir que ela se configure como paisagem, em vez de construí-la como cenário. Respeitar a estrutura, o tempo, a história do lugar, o quadro, a foto, o plano cinematográfico, devem permitir, no enquadramento, na duração, que a paisagem se faça presente, ainda que apenas para afirmar a sua problematicidade. Então, eu achei isso muito interessante, porque faz esse elo entre as nossas preocupações, digamos assim, mais profissionais e o compromisso ético com a paisagem, com a cidade. Bom, e aí eu fiz um pequeno texto também, que foi distribuído para todos os conselheiros, mas eu queria fazer uma leitura rápida, que é uma espécie de preâmbulo sobre o que nós fizemos. Pelo menos tentei sintetizar isso de forma que a gente não perdesse muito tempo, mas que, pelo menos, fortalecesse o significado de tudo isso. Então, eu chamei de a imagem alegórica da ética. Os arquitetos urbanistas, por cultura, ou veso, ou hábito profissional, tendem a dizer suas mensagens mais pela forma imagética, o imago, do que por meio da palavra falada ou escrita. Nossas descrições do ambiente construído, quase sempre, são inferiores às narrativas equivalentes constituídas pelo desenho na linguagem arquitetônica. Tal circunstância existencial talvez tenha sido a primeira dificuldade enfrentada por aqueles que se propuseram a formular o primeiro Código de Ética da Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Desta proposta, que agora se apresenta ao Conselho, poder-se ir até mesmo dizer que deveria ser mais ainda aperfeiçoada, por quanto a natureza da matéria permite estenderem-se ao infinito os limites de sua perfeição. No entanto, um senso de praticidade, ao qual nem sempre somos muito afeitos, nos intuiu o ponto final das discussões. O tempo urge, o CAU-BR precisa estabelecer parâmetros para atender às demandas sobre o cotidiano do proceder profissional. Se no Código que ora propomos, reconhecemos falhas ou limitações, mesmo com relutância, é verdadeiro afirmar que ele é uma construção coletiva, construção composta por centenas de contribuições apresentadas numa dinâmica contínua, tanto nas diversas reuniões e seminários, como no empenho cotidiano, dia a dia, desde janeiro de 2012. Afinal, seguindo a tradição narrativa dos arquitetos e urbanistas, podemos descrever a construção deste código mediante uma alegoria. Assim, este receituário deontológico poderia ser descrito por uma imagem alegórica da própria ética. Uma cabeça feita por várias cabeças, feitas por várias cabeças. Então, é isso que eu queria colocar assim. Penso que seja. Bom, eu queria agora, antes de começar a apresentação, dispôr, assim, para a comissão e para os conselheiros do Paraná que vieram prestigiar esse lançamento da proposta, eu queria abrir a palavra para os colegas da comissão, para Marli e para o Jusinei, caso eles queiram complementar o que eu falei, ou alguma colocação a ser dita. Alguma inscrição? Jusinei. Dois membros da... Jusinei. Jusinei. Por favor, microfone ali para o colega Jusinei. 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 Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer o reconhecimento e a manifestação do conselheiro Napoleão e o reconhecimento. A nossa iniciativa, essa relação, começou de um momento de iniciativa de comprometimento, onde nós pudemos usar a oportunidade de demonstrar esse interesse e como poderíamos contribuir, tanto intimamente como enquanto Estado representando nossos colegas do Paraná. Percebido isso pela Comissão Nacional, no segundo momento bastou que nós aceitássemos os convites que foram feitos de continuar participando. Então, fica registrado aqui, até para os colegas que estão assistindo, ou os demais conselheiros e mesmo os profissionais, que basta a iniciativa para participar. E, assim como nós, todos serão, certamente, sempre muito bem-vindos. Com relação ao desenvolvimento do trabalho, para a nossa ação de contribuintes, foi muito valorosa, em primeiro lugar, porque pudemos conviver com esse ambiente, com essas pessoas e com essas inteligências. Então, é um ano e meio depois de trabalho, certamente somos pessoas melhores e mais habilitadas no tema e no modelo de ação. Eu acredito que o espírito do trabalho e o próprio desenvolvimento já foi desenvolvido num autêntico espírito da ética. E, por isso, também acredito que o resultado do trabalho, ao tempo que for necessário, vai conseguir transmitir essa... e corresponder a essa ansiedade expectativa de todos os colegas, de toda a nação de arquitetos urbanistas do Brasil. Boa tarde a todos. Eu sou coordenadora da ética do Paraná. E eu só queria lembrar, o colega Napoleão, que eu estive participando a partir da segunda reunião, que foi lá em Recife. Naquela reunião, nós estávamos em praticamente seis ou sete estados, né, Clélio? E, naquele dia, um dos momentos que eu falei para o colega Napoleão, nós precisamos ter os CAUS-UEFs todos conosco. Assim, vai passar a valer os nossos trabalhos de ética. Na sequência, então, veio Curitiba, né, que daí eu fiz questão de que o SUU também participasse, porque até então eu só estava o Paraná, não tinha ninguém de Santa Catarina, nem do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, né. Aí a gente foi para... levou o evento para Curitiba, onde a gente teve participação de 17 estados. Então, só queria colocar esses números. A partir de então, nós fomos para a Goiânia. Daí foi um sucesso, a participação foi grande. Então, foi um trabalho que foi crescendo, se avolumando, tomando corpo. E eu quero dizer que é um orgulho, né, para nós participarmos desse Código de Ética, contribuir e, principalmente, aprender. Então, eu quero parabenizar o nosso colega João Honório, professor Miguel, colega Miguel, e o grande aprendizado que a gente teve nessas discussões todas, né. Tudo foi contribuição positiva. E eu acredito que a finalização desse trabalho vai ser o mais positivo possível. Assim eu espero. Obrigada. Obrigada. Ah, sim. Desculpem os colegas da comissão. Eu esqueci também de citar que o nosso colega Heitor Maia, que foi da comissão inicialmente, depois foi para a comissão de ensino, também participou até o momento em que ele mudou de comissão, logicamente. Mas foi um trabalho também bastante contributivo, fazer esse reconhecimento da comissão toda, ao trabalho do conselheiro Heitor Maia, né. E ainda é da ajuda da nossa comissão. Eu poderia fazer a leitura do Código, antes até explicar, assim, em termos mais gerais, o que já vem escrito aí no preâmbulo, mas eu não queria fazer uma leitura do preâmbulo, talvez fosse um tanto... Mas explicando em termos gerais, né, a estrutura do código, né. Ele se define através de uma estrutura em que as normas se classificam de três tipos. Os princípios, as regras e as recomendações. Isso foi assim que nós construímos nesse processo todo. Então, os princípios são as normas mais gerais, né. São cinco princípios, né. Cinco classes de princípios, né. As regras são aquelas orientações impositivas em relação à conduta, ou seja, que a transgressão das mesmas resulta em sanção a ser aplicada, né. E as recomendações são aquelas normas que servem de acessório, digamos, à avaliação da conduta em relação às regras. Ou seja, as recomendações, elas, num julgamento, elas serão utilizadas como referência para considerar agravante ou atenuante a infração cometida. Então, esse foi o que nós chegamos à conclusão de todas as nossas discussões e debates, né. Em termos gerais, é isso. Agora, então, a gente poderia passar a leitura do corpo, né, do código, né. Eu não consigo ler daqui a tela, né. Então, tem aí. Bom, se eu não sei se é o certo ponto. É, tem aqui. Você quer... Só que aqui eu anotaria. Ah, Aroudo, então, muito bem. Eu podia fazer uma questão de ordem e de encaminhamento. Ordem e encaminhamento ao mesmo tempo. Pois não. Eu manifesto ao plenário, em nome da Comissão de Ética do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAL, Distrito Federal, que, por meio de alguns dos seus integrantes, participou de alguns dos seminários, participou do Seminário Nacional e discutiu o assunto, os resultados, o texto, enfim, toda essa produção intelectual, militante, né, tão bem explicada e claramente comprovada pelas palavras do Aroudo, dos colegas do Paraná e do Napoleão. E, portanto, tem todo a... Enfim, tem todo o conhecimento e reconhecimento desse dever cumprido, dessa tarefa cumprida. E, à luz do que foi produzido e do que foi resultado de todo esse processo, a comissão, conjunto de colegas, solicitaram a mim que trouxesse a vocês um entendimento que é, enfim, diferente do que está sendo agora encaminhado e sugerido, enfim, conduzido pela direção. O entendimento dos colegas do Distrito Federal é de que nós deveríamos proporcionar ao conjunto das entidades e dos conselhos profissionais um tempo adicional para o exame da minuta 7.0. Exame, naturalmente, com a possibilidade de apresentação de proposições, proposições de caráter, enfim, aditivo, substitutivo, reflexivo, como queiram, né, nós também não temos nenhuma pretensão de fazer a reformulação de todo o método. Mas, apenas, então, somente, a partir dessa avaliação de algumas, enfim, da possibilidade de novos acréscimos, de novas contribuições, ampliar essas possibilidades de colaborações, contribuições. Em segundo lugar, para fechar, há um entendimento de que um código de ética, ele precisa, como bem diz aqui o texto da Napoleão, precisa de senso de praticidade. Não sei se bem que nos falta, viu, Napoleão, mas é uma avaliação particular sua, legítima. E, para isso, nós, que somos responsáveis pelos processos nos conselhos estaduais, precisamos de uma coisa chamada de processo ético, de um processo de avaliação das questões éticas que estão colocadas. Então, o entendimento da comissão, dos colegas, acompanhado do presidente do Caldef também, estava presente, enfim. É de que nós devemos baixar um código de ética para o exercício da atividade artística do urbanismo, concomitantemente a um regulamento de como seria, do que deve ser a avaliação, o exame, a apuração dos eventuais, das questões, enfim, dos problemas decorrentes de denúncias, seja por iniciativa do Conselho, seja por iniciativa da sociedade e de outros colegas. Isso costuma ser chamado de um processo de conduta, processo de avaliação, processo de administrativo de avaliação, averiguação das condutas éticas. Sem isso, o nosso código tem a grande chance de ser, enfim, de ser letra, enfim, ser vazio, enquanto ele não estiver sendo regulamentado dentro dos processos. Isso está na vida cidadã de inúmeras áreas da sociedade brasileira. Você, não basta os regulamentos de princípios e de diretrizes, se não as possibilidades disso ser conduzido. Então, Haroldo, essa é a proposição, a proposição para que seja, e gostaria que seja, fosse, quer dizer, eu não tenho esse direito, digamos assim, mas se alguns dos conselheiros, não sei se eu tenho esse direito, mas se alguns dos conselheiros acatarem essa sugestão da Comissão de Ética, junto com o presidente e o suplente federal, aqui presente, para este plenário, assumam, digamos, a padrinha essa proposta e submetam. Eu, da minha parte, devo apenas manifestar, como agente público que sou, esse anseio, essa avaliação, esse anseio do Distrito Federal, do conjunto de colegas que me legitimaram estar aqui. Obrigado. Obrigado, Júnior. Vou, na primeira oportunidade, conversar com os meus colegas do Distrito Federal, para entender bem o porquê do encaminhamento e, nesses termos, haja vista que o conselheiro, pelo Distrito Federal, está vivo e presente e ativo e residindo no Distrito Federal. Mas eu vou procurar o conselho para saber qual é o, vamos dizer, o que os levou a não confiar no seu próprio conselheiro federal e ter que recorrer ao colega suplente. Eu passo a palavra aqui para o Napoleão, para ele informar, e depois a colega Cláudia Pires. Quer ouvir primeiro? Vamos ouvir primeiro a Cláudia, e depois faz um, para ganharmos tempo. Queria que a mesa esclarecesse qual vai ser a dinâmica da reunião. Eu não sei qual é. Nós vamos examinar o texto para aprovação. É isso. Cláudia, é porque nós tínhamos começado a reunião colocando esses termos do encaminhamento. Você chegou depois, não foi? Então, realmente, aí, é por isso que você não está sabendo como é que é o encaminhamento. Mas os colegas podem lhe dizer, assim... Você pode me dizer, por favor? É porque é questão do tempo. Eu queria primeiro tratar dessa questão que falou o conselheiro lá, suplente. Conselheiro, a Comissão de Ética entende que, na medida em que a Comissão sintetiza uma proposta de resolução e encaminha ao plenário, a deliberação ou alteração ou negação dessa proposta agora é uma decisão soberana deste plenário. Então, quer dizer, a Comissão não se propõe a continuar a sistematizar as contribuições. E, sim, o que nós entendemos é que as recomendações, as propostas podem vir através dos conselheiros dos Estados, de todas as origens e participações. Então, teremos a plenária do mês de agosto em diante. Pode ser que a plenária de agosto não delibera tudo. Pode ser que se estenda por mais plenárias. Eu não tenho, assim, tanta certeza que em uma única plenária se resolva tudo isso aqui. É possível, não é? Mas, assim, então, o que nós estamos colocando é o seguinte, é que a Comissão se desobrigou da tarefa que ela ficou de realizar, que foi o que eu narrei até agora. Então, daqui em diante, o processo de participação se dá diretamente através dos conselheiros federais que, logicamente, deverão acatar, receber, encaminhar, não é? Nas próximas plenárias, as proposições que venham para aperfeiçoar essa proposta. Entende? Então, nesse sentido. A segunda preocupação, nós contemplamos aqui nas disposições administrativas, no último ponto dessa resolução, que é 7.5. E que nós dissemos o seguinte, 7.5, das disposições administrativas. O método de cálculo das sanções será objeto de resolução específica que deverá ser elaborada pelo CAU-BR em até 60 dias após a aprovação deste Código. Ou seja, esta é a tarefa que a Comissão se propõe a fazer a partir da sua primeira reunião posterior a esse plenário, que ainda é esse mês. Ainda esse mês, a Comissão vai começar a formular, para trazer a esse plenário uma resolução que estabelece as sanções, as suas aplicações, mediante o que for aprovado como regra. Nós não podemos apresentar isso antes, porque primeiro temos que ter quais são as regras do Código. A partir de sabermos quais são essas regras, a gente vai então fazer uma proposta aqui, com base nas sanções existentes na lei, aplicáveis, quais seriam aplicadas e como é que seria então a medição, qual seria então o cálculo das sanções. Então, isso nós estamos nos comprometendo a fazer e já está aqui, se for aprovado, nesse documento, certo? Então, eu creio que assim a gente responde, de certa forma, às preocupações legítimas do CalDF. Eu acho que realmente sempre contribuições podem surgir dentro do processo. Agora, essa etapa agora, nós entendemos da Comissão, que não é mais uma responsabilidade só da Comissão de Ética. Ela passa agora a ser uma responsabilidade de todos os conselheiros presentes à elaboração do Código. Eu acho que é assim que nós entendemos. Então, o que eu queria agora era apenas apresentar a proposta, como nos comprometemos, se houver algum destaque, os conselheiros podem fazer. E, logicamente, o debate e as votações ficariam para a plenária de agosto. Está certo, Cláudia? É assim que nós combinamos. Eu estou recebendo aqui, inclusive, por parte do CalMG, uma informação de que eles só receberam o texto consolidado no dia 8 e que isso não teve, não tiveram condição de analisar corretamente o texto consolidado. eu poderia acabar a minha explanação? Não, aí tem um problema que é o seguinte, certo? Essa informação foi enviada aos presidentes do Cal na forma protocolar no dia 4, porque era o prazo que a comissão tinha para cumprir o regimento. Agora, se o presidente do Cal não encaminha seus conselheiros à informação, então já foge a nossa responsabilidade, não é isso? Eu queria continuar, posso? Eu gostaria de ponderar aqui com você e com os outros colegas que a gente examinasse o texto hoje, um exame do texto e que nos deixasse um prazo até a próxima plenária para que as pessoas pudessem ver esse texto, mandar as últimas colaborações e aí sim a gente partir para o exame final do Código de Ética. Essa é a minha proposta. Essa proposta foi a que foi formulada no início da reunião e foi acatada exatamente por todo esse plenário. Eu acho que todo mundo aqui é consciente de que foi dito isso aqui no início. Agora, é evidente que as contribuições deverão vir através dos conselheiros federais. A comissão não pode ao momento em que a comissão entrega ao plenário uma proposta, recolher a proposta e ficar sistematizando as contribuições que vêm agora. Isso é evidente. Foi assim que nós combinamos aqui em consenso no início dessa sessão. Não é isso? Foi assim. Eu queria, posso ter uma palavrinha? É o seguinte, eu acho que, falando para essa plenária e falando para todos os companheiros que estão ouvindo a gente na internet, primeiro eu queria agradecer a participação dos CAUS-UF que se reuniram, elaboraram as suas contribuições e, particularmente, ao CAU-Goiás, que eu represento, que, efetivamente, tiveram uma participação intensa. Essas outras solicitações, eu vejo isso como um desrespeito a esse trabalho que foi desenvolvido. Nós tivemos tempo hábil, sim. Nós tivemos muitas reuniões, muitas reuniões setoriais, regionais, com grande participação. Está aqui o relato dos representantes do Paraná, que emocionam a gente na sua efetiva participação. Então, essa coisa de empurrar com a barriga, de fazer de afogadilho, está certo? Isso prejudica um andamento imenso, está certo? De um esforço imenso. Nós ainda temos que burilar esse código. Nós temos que fazer um texto que seja uno, que seja escrito por uma só pessoa, está certo? Não é um trabalho de copydesk, é um trabalho de autoria, está certo? Que isso ainda tem que ser feito. E esse tempo hábil tem que existir. Agora, se nesse conjunto de colaborações, a gente não conseguir botar uma voz única, como é que vai ser? Vai ser um Frankenstein, como diz o nosso assessor João Honório, nós não podemos ter um Frankenstein, está certo? Nós temos que ter esse prazo. então espero e peço a colaboração de todos neste plenário e em todos os Caos UF, está certo? Que pelo menos como respeito ao trabalho que foi feito, não falo nem da comissão, está certo? Que era a obrigação de trabalhar, mas o trabalho que foi feito nos Caos UF que se dedicaram a isso. É isso que eu tinha a dizer. O colega Jusinei pediu a palavra também. Depois, na fala do Jusinei, vamos, fechar as preliminares e proceder à leitura do documento. Se alguém mais quiser se inscrever, por favor, se inscrever na fala do Jusinei. Por favor, Jusinei. Ok. Apenas como no caráter de contribuição, eu pude perceber e tenho interesse em manifestar que o nosso trabalho e o trabalho da Comissão Nacional tem também a mesma ansiedade e expectativa citada pelo colega de munir as comissões estaduais de instrumento. Também a percepção e entendimento da colega na expectativa de analisar o texto de uma forma dinâmica e angustiada até no objetivo de definições. Mas eu gostaria também de reforçar aqui uma preocupação que eu percebo da comissão e faço coro. Antes, um particular que nós também como conselheiros estaduais e já como dito participativos, recebemos também em último momento uma listagem de abordagens e solicitações dos nossos conselheiros do Estado do Paraná. E, devidamente, encaminhamos. muitas se assemelham à expectativa de todos aqui. E também fazemos aqui a representação justa dessas expectativas. Mas, como eu ia dizendo, eu vejo que o momento é tão sério e, obviamente, todos têm essa consciência. E eu rogaria, já que estamos falando de arquitetura, de uma bênção do grande arquiteto do universo, para que esse alinhamento inicial e necessário ilumine realmente a todos nós para que possamos chegar a um objetivo que queremos, que é o objetivo ético do bem comum da arquitetura e dos arquitetos nacionais. eu vou abusar um pouquinho e me permitir talvez até agredir algumas inteligências presentes, mas eu sempre me preocupei em entender por que se usa, se faz uso de parábolas. E, certa vez, caiu em minhas mãos uma definição que me deu uma certa resposta do meu questionamento, em que a explicação era que a parábola é um mecanismo de condução de inteligência que rompe a consciência do indivíduo e, dessa forma, fica imune do preconceito, o que permite o indivíduo mesmo, sem saber, evoluir ou adquirir aquele conhecimento. E eu gostaria só de retomar a definição de princípio, regra e recomendação e me atrevendo a uma parábola. E aí eu peço licença e a consideração e a paciência até pela aparente brincadeira. Se nós falarmos aqui de uma partida de futebol, o princípio de uma partida de futebol é dois grupos que se reúnem ou para se divertir ou para competir ou para ganhar dinheiro, dependendo da dimensão que se esteja fazendo. O princípio é aquilo que nos dá o caráter da ação, que constrói essa regra interna e vai desenvolver o sucesso do objetivo. A regra, obviamente, é a regra que tem que ser estabelecida, tem que ser combinada entre as partes. O tamanho da quadra, o que se faz, o que não se faz, o que é falta, o que não é. E a recomendação é, obviamente, usando o exemplo, que um jogador não deve quebrar o outro jogador. Recomenda-se. Mas está se recomendando e indo ao âmago do caráter de um atleta. O código de ética deve ser visto dentro dessas análises de profundeza e de dimensão. Até onde o código de ética de um grupo pode influenciar em outros códigos de ética que vão se relacionar comercialmente ou socialmente. e, obviamente, munir o sistema devido de regulamentações e de leis. Então, essa expectativa e essa ansiedade deve ser bem medida e bem avaliada. E o entendimento de um código de ética e até onde ele tem dimensão de fato de ser um instrumento. Ele não é um instrumento fim. Ele é um instrumento meio. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Jusinei. Bem, então, temos inscrito apenas a colega Cláudia e o colega César, que abdica. Colega Cláudia e, na sequência, eu vou fazer o encaminhamento aqui para a comissão. Eu só queria fazer uma ponderação sobre o que o colega, meu colega querido aqui do lado e que Arnaldo falou sobre a questão de falta de respeito. eu acho que uma lei ou um código ou qualquer regra, ele é coletivo, para se pôr a um acordo coletivo, ele é, na verdade, ele é um acordo coletivo. E, por ser um acordo coletivo, ele necessita da contribuição de todos. Então, se existem ainda discussões ou dúvidas em relação a esse acordo, é sinal de que ele não está amadurecido totalmente pelo conjunto das pessoas que deles se utilizaram. Então, na verdade, eu não considero isso que seja falta de respeito. Falta de respeito é a gente não ponderar sobre essas questões. Na verdade, aí eu acho que seria falta de respeito. Mas eu acho que considerar que, no todo democrático, a gente tem que fazer esse tipo de consideração é que eu acho que é razoável nesse caso. Sem prejuízo do trabalho e do respeito que a gente tem aos colegas que participaram e, durante esse tempo todo, discutiram na comissão o conteúdo desse trabalho. Bem, de todo modo, vamos ir retornando à nossa colega. Só três palavrinhas, só para esclarecer a Cláudia. A gente tem que ter respeito com o tempo, está certo? Os prazos e as montanhas de processos que estão se acumulando pela falta de um código de ética. Então, a coisa é larga. e não quer dizer, como foi dito no início dessa reunião, que não exista a possibilidade de anexar colaborações. Vai ter um prazo, mas essas colaborações vão, dentro desse prazo, vão ser trazidas pelos conselheiros federais. Não vão ser recebidos mais. Então, as pessoas que vão fazer as entidades e a sua comissão local de código de ética vai passar para você, está certo? Ou para quem for, para trazer dentro de um prazo. É isso que eu acho que eu devia esclarecer. Bom, vamos lá. Eu entendo que é óbvio que, diante da inovação, diante da responsabilidade que nós assumimos, é óbvio que há um certo receio de errar e tudo. eu acho que isso até denota uma certa, vamos dizer, um certo senso de responsabilidade de todos. Agora, enfatizo, devemos considerar que, desde 1966, que nós poderíamos ter feito, por intermédio de nossas entidades, um código de ética. Desde 1966, a partir de 2010, como eu falei, que foi, essa responsabilidade foi transferida para o plenário do CalBrasil, que viria a ser eleito. E, ao assumirmos, já em dezembro de 2011, nós estabelecemos, nós combinamos um prazo de um ano e meio naquele calendário grosso que eu, de grosso modo, que eu citei aqui, um ano e meio para discussão e aprovação, meio ano para divulgação, explicação, informação, etc., e um ano para, finalmente, utilizarmos, já, vamos dizer, ele bem explicado, já com o manual de aplicação, com os parâmetros de aplicação, essa coisa toda. Então, tudo bem, o próprio destino já nos deu mais 30 dias para essa discussão, além do tempo que nós tínhamos acordado no início dessa maratona e vamos utilizá-lo da melhor maneira, não é? Vamos utilizá-lo da melhor maneira, se possível, vamos nos esforçar para que encerremos essa etapa da vida do código, que ele certamente será aperfeiçoado no futuro por outras gestões, por outras gerações. mas vamos tentar que possamos colocá-lo exercendo sua função de balizador da nossa profissão e já, vamos dizer, em tempo de ser utilizado, não adianta, quer dizer, nós adiarmos indefinidamente isso. Então, o que temos agora são 30 dias dentro da norma para, enfim, mais uma vez, quem tiver ainda interesse de contribuir, um pouco mais contribui, encaminhando através do seu conselheiro estadual, federal, o conselheiro que representa o Estado aqui no CalBrasil, e vamos lá, vamos tentar, a direção do CalBrasil vai tentar uma maneira de facilitar esse processo todo, porque pode ser e vai ser muito bom se muitos tiverem interesse em contribuir e tudo, e vamos tentar que no próximo mês a gente tenha essa discussão já mais tranquilizada, mais pacificada, mais tranquila, enfim, é um responsável. O Lelé costuma dizer que o tempo é um recurso técnico. Se temos 10 anos, fazemos em 10 anos, sempre poderemos melhorar e, ao final dos 10 anos, vamos dar uma virada para, nas últimas noites, como fazemos desde a faculdade, nas últimas noites, melhorarmos um pouco mais. se tivermos 6 meses, utilizaremos o que nós já discutimos na nossa vida inteira, o que nós já discutimos e em 6 meses faremos. Então, tivemos, primeiro, nós tivemos desde 1966, depois tivemos desde 2010, iniciamos esse processo em dezembro de 2011 e chegamos aqui, estamos tendo mais 30 dias. Então, vamos tentar, vamos tentar. Se, ao final desses 30 dias, ainda sobrar alguma insegurança, eu acho que é o plenário que vai decidir pela sua obrigação de cumprir o que a lei determinou com o zelo devido e com a responsabilidade que sempre demonstrou. Colega Paulo? Não, eu gostaria que o presidente divulgasse esse método, porque alguns conselheiros federais, nem sempre, por questão de calendário e tal, estarão presentes nas reuniões de Cão de UF. Primeiro, a divulgação da última versão que provavelmente vai sair dessa reunião de hoje e mais, que todas as questões sejam encaminhadas através do conselheiro federal daquele estado. Bom, todos os conselheiros têm um endereço institucional, não sei se todos estão ativos e sendo utilizados, mas todos têm. eu acho que, obviamente, vamos colocar essa versão 7.1 que já foi distribuída, nós vamos colocar na página do Cal Brasil, para conhecimento de todos, se a comissão concordar, se o plenário concordar, pudemos ajustar depois um período e os endereços dos conselheiros de cada unidade da federação, os conselheiros federais de cada unidade da federação e organizarmos uma maneira de juntarmos tudo aqui, ou seja, tentando aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Vamos ver, vamos montar um procedimento, se algum dos colegas ao final quiser trazer alguma contribuição, por favor, vai ser bem-vindo. Agora, assumiremos a responsabilidade de facilitar esse trabalho aos funcionários do Cal, vamos procurar deixar a coisa da maneira mais aberta possível. Hoje mesmo eu recebi mais algumas contribuições pela internet, infelizmente, mas tudo bem, vai haver tempo de aproveitar também. O que eu sugiro é que nós iniciemos a leitura, iniciemos a leitura e eu pergunto, fazemos no procedimento normal, vamos anotando já os destaques ou os colegas conselheiros, eles próprios, anotarão seus destaques para o encaminhamento até a próxima, vamos dizer, a próxima reunião das comissões, a próxima reunião das comissões, os conselheiros aqui. podemos fazer assim, os próprios conselheiros anotam seus destaques e encaminham diretamente depois ou, se quiserem, eu posso, como nós fazemos regularmente, ir anotando já aqui algum pedido de destaque. Não sei, talvez os conselheiros queiram, vamos dizer, juntar as suas anotações, as anotações que vierem de seus estados e depois encaminhar. Melhor, e fazemos a leitura direta, melhor assim, não é? Melhor assim, presidente. colega Luiz Afonso, depois a colega Laís. Eu acho que é melhor desse jeito cada conselheiro federal pegar suas contribuições, porque você lê e depois eles vão juntar com os estados deles, já faz só uma contribuição. Certo. E na próxima reunião nós iremos ponto por ponto os que tiverem destaque já apresento pedindo a palavra. Colega Laís? É, na mesma linha, uma questão metodológica apenas, que vai haver, havendo contribuições nos estados, é claro que o conselheiro vai ter o trabalho de compilação disso, que vão ter coisas repetitivas, coisas complementares, quer dizer, qual seria a data em que essa coisa ia ser trabalhada, porque senão essa plenária vai ficar... É, alguns dias antes, eu acho que alguns dias antes vai ser necessário que a gente tenha pelo menos uma noção das contribuições dos conselheiros. para não se tornar uma plenária impossível de se cumprir com toda essa pauta. Eu acho que de início os próprios conselheiros devem fazer esse trabalho de caminhamento aí, não é? Enfim, o colega Napoleão tem uma sugestão. Só para ficar claro, o seguinte, a comissão considera encerrada o seu trabalho de sistematização dessa proposta a partir deste plenário. Então, agora, cabe a cada conselheiro estabelecer as suas propostas sistematizadas e trazer a plenária de agosto. Entende? A comissão não vai centralizar mais, digamos assim, as contribuições que virão dos conselheiros federais, dos conselheiros que vão receber dos seus estados. Entende? A responsabilidade agora é de todos em relação à elaboração da condição final. Sim, responsabilidade de cada um. Olha, eu estou dizendo isso, por quê? Porque a comissão recebeu mais de 500 contribuições. e verificou todas, quase todas foram aproveitadas. Dou aqui como exemplo um dos estados que mais contribuiu com propostas escritas foi o estado do Rio de Janeiro. O conselheiro Paulo Saad, os conselheiros Evaristo e outros lá do Rio. Dando aqui como um exemplo, né, dos demais também. Então, isso tudo foi verificado, tudo isso foi lido e foi incorporado. do seminário, do seminário e das contribuições dos conselheiros federais presentes, conselheira Cláudia Pires, conselheiro Paulo Ormindo, tudo aquilo que foi dito e anotado e escrito, nós lemos com atenção e tentamos, então, interpretar aquilo ali, logicamente, que a gente tem uma visão, todo mundo tem a sua, e fizemos uma, o que entendemos que era a proposta do conselheiro. Se não for assim, logicamente, temos aí esse prazo de um mês para trabalhar. Por que eu digo isso? Por que? Na medida que essa proposta chega ao plenário, ela não pertence mais à comissão de ética, ela é do plenário. Agora, por outro lado, a comissão de ética vai se reunir daqui a 15 dias para tratar do início da elaboração, da resolução, das normas de aplicação do código. Como disse o conselheiro Júnior, frisou a preocupação e é a preocupação legítima. Então, nós temos que adiantar uma proposta já e a gente sabe que isso é uma coisa muito complexa. temos que ver todas as regras, ver em que incide em termos de sanção, fazer uma dosagem, enfim, para chegarmos aqui com a segunda proposta de encaminhamento que está embutida já nesta resolução que estabelece o código, que é porque sem esse normativo, realmente, o código se torna uma coisa etérea. É isso? Então, é nesse sentido. Olha só, eu vou fazer uma, eu vou dar uma sugestão aqui, porque já são quase quatro horas, nossa reunião termina às seis, eu gostaria que houvesse tempo para, pelo menos, para a leitura formal, inclusive, para os que estão nos assistindo. Os estaduais, alguns deles, estão tendo interesse em participar, outros já participaram, já encaminharam o seu material, já foi considerado e tudo, enfim, pode ter uma ou outra lembrança a mais. eu acho que os conselhos estaduais, especialmente os que estão interessados, os que acharam que não, os que não puderam contribuir antes e tudo, eles devem se reunir, já tem, vamos dizer, as preocupações, fazem suas anotações e encaminham para o conselheiro federal para que ele encaminhe aqui ao CalBrasil para nós, de alguma maneira, termos uma dimensão da discussão que vai ser feita. Presidente, o único receio que eu fico é que com essas contribuições inúmeras em vários estados, acabe que o texto fique ainda maior, quando, na realidade, a crítica que para, em geral, é a extensão, que é muito detalhista, alguns pontos. Então, o que eu digo, numa plenária, com as pessoas falando instantaneamente, colocando destaques nos assuntos, é muito difícil qualquer texto ser enxugado. É só essa dúvida que eu fiquei a respeito de metodologia. Olha só, é a situação que se cria. Há um ano e meio, nós delegamos a um grupo de colegas que se aprofundasse no tema, discutisse, abrisse a discussão, enfim, contratamos apoio e tudo, para que tivesse um documento com cabeça, tronco e membros. Há um ano e meio, nós fizemos isso, confiamos a um grupo, esse grupo propõe um trabalho que tem uma estrutura, que certamente vai ser, vamos dizer, espera-se que seja respeitado. Eles receberam essa delegação desse plenário que, por sua vez, recebeu essa delegação dos que os elegeram, dos que nos elegeram. E foi aberta a discussão, que chegou a essa estrutura. Eu acredito, a não ser que surja algo realmente formidável como uma proposta, vamos dizer, como é que se diz assim, substitutiva geral, tudo, eu não acredito que possa se colocar mais coisas e mais coisas e mais coisas. Eu acho que podem ter algumas preocupações, enfim, vamos ver o jeito de enfrentarmos o problema. O que me parece mais adequado é que os estados, os conselhos estaduais centralizem nos estados as preocupações das entidades regionais, estaduais, essa coisa toda, passem para, vamos dizer, de alguma maneira façam uma compilação, respeitando um trabalho que já foi feito, tentando se alinhar a um barco que já está navegando, enfim, respeitar um trabalho que está em andamento, não se pode querer começar do zero uma discussão que já vem de um ano e meio e por colegas que receberam essa delegação. Então, eu apelo que cada um dos conselheiros federais converse com os conselhos estaduais de modo a buscar, vamos dizer, se alguém tem alguma contribuição que seja trazida ao conselho estadual, o conselho estadual procura trabalhar dentro desse espírito, não para fazer outro código, mas dentro desse espírito, se acha que está grande, propondo suprimir, se acha que está faltando coisa, propondo adicionar, como se faz normalmente. e nos encaminho. Aqui eu vou me ajustar aqui com a assessoria técnica, que não é, é a que vocês conhecem, são poucos, muito poucos, e vamos tentar de alguma maneira dar uma condição de discussão adequada. Agora, eu acredito, eu tenho fé que todos nós, arquitetos que somos, vamos respeitar um trabalho que já está iniciado, que está em procedimento e o que virá são contribuições, colaborações. Se está grande demais, suprime-se. Se está pequeno demais, aumenta-se. No final, esse colegiado decide a conclusão. Podemos passar a leitura do documento? Alô, senhor presidente, por favor. Uma questão de ordem. Colega Oscarito, questão de ordem. Eu acho que se o próprio coordenador Napoleão disse que o código de ordem está no domínio da plenária, então, se pressupõe que as contribuições que já está definido que seriam através dos conselheiros, só vão poder ser feitas através de destaques, a partir da leitura. Então, não vejo porquê ir para os estados ainda e sistematizar alguma coisa, já que a comissão não vai poder receber isso, a não ser na outra plenária também através de destaques. Vai ser feita? vai se repetir a leitura de novo? Não, não, nós faríamos a leitura hoje, a apresentação, depois uma rodada de discussão e na próxima plenária iniciaríamos, por exemplo, respondendo a questão de ordem, obrigações para com interesse e princípios, primeiro parágrafo, quem tiver destaque faz, apresenta e vamos assim por diante. Mas ainda hoje o destaque pode ser hoje? hoje faremos a leitura e após, como nós fizemos no mês passado com relação ao artigo 3º, nós fizemos a leitura e depois uma rodada de discussão apenas para ver o que é que preocupa mais, e na próxima não será lida, na próxima iremos, princípios, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, e aí vamos verificando e votando. Está bem? Eu acharia que seria mais interessante a partir de hoje, já na leitura se apresentaria os destaques e na próxima daria uma sequência. Mas na próxima haverá outros destaques porque haverá a contribuição dos estados, de alguns estados certamente, então, torna-se desnecessário. Vamos ver, vamos analisar, vamos ver do todo para o detalhe, vamos analisar o conjunto, primeiro, ter conhecimento do conjunto, fazer uma apreciação geral, ver o que que preocupa entre os colegas que já fica como um mote para discussão e na próxima aí sim nós vamos nos detalhes. Eu acho que esse conhecimento já foi enviado a partir do dia 4, que o governador enviou para todos os estados, isso que vai ser lido aqui, já foi feito isso. Bom, é a leitura pública que nós temos obrigação de fazer, conselheiro Oscarito. O que eu estou recomendando, o que eu estou sugerindo é que a gente, vamos dizer, faça como de hábito. Fazemos a leitura, como fizemos no mês passado do artigo 3º, uma discussão sobre o conjunto, para, vamos dizer, para ter uma noção de como é que, vamos dizer, como é que o conselho está entendendo o todo. E na próxima nós iremos aos detalhes, aos destaques. Não iremos reler na próxima. Na próxima nós nos referiremos aos parágrafos. No caso da resolução do artigo 3º, tivemos que reler porque ela foi completamente alterada. Ela, por conta de, especialmente de uma sugestão que veio de alguns colegas conselheiros, ela deixou de se referenciar a resolução 21 e passou a se referenciar na lei. Por isso, precisou reler. Mas, na próxima reunião, nós não vamos reler. Nós vamos passar parágrafo a parágrafo. Regra 2.1, destaque não. Regra 2.2, destaque não. Regra 2.3, e por aí vamos. Me parece, a não ser que alguém, algum colega do plenário tenha outra sugestão, vamos dizer, mais ágil e tudo, aí faremos, naturalmente. Então, vamos lá, a questão de ordem acho que está respondida. não é questão de ordem. Eu digo o seguinte, acho que todos nós conhecemos isso. Primeiro, porque participamos do Seminário Nacional sobre Ética. E mais do que isso, a segunda versão, a sétima versão, já foi divulgada. Eu acho que aproveitar a oportunidade que todos nós estamos aqui para destacar algumas questões seria extremamente enriquecedor. Após a leitura. Após a leitura. Eu acho até dispensável a leitura, mas se quiser, passamos a leitura. É justamente isso, colega Paulo Armindo. Vamos fazer a leitura e depois abriremos a palavra para, vamos dizer, comentários gerais. Se alguém quiser comentar especificamente sobre um ponto, naturalmente comenta. Comentários gerais, amplos. Mas não vamos discutir item a item, vamos discutir o conjunto da obra. Primeiro, a distância, quer dizer, uma perspectiva aérea, a distância, assim. Colega Fernando Diniz. O que eu queria colocar? Talvez a gente, se a gente puder realmente pular, a gente é obrigado a fazer a leitura agora? Ou nós poderíamos passar diretamente para os comentários gerais? Bom, é recomendável que se faça a leitura, não precisamos fazer do preâmbulo, essa coisa toda, pelo menos dos... Então, está o quê? Bom, a comissão gostaria de fazer a leitura do seu trabalho, não é? Perfeito. Então, quanto antes nós começarmos, mais tempo teremos para comentar depois. São quatro da tarde já. Só para ficar claro, a comissão... Colega Laércio. Não, para ficar claro, eu queria só esclarecer. A comissão tem que ler para que se ateste que o que foi apresentado pela comissão foi isso que foi lido. Entende? Então, é preciso que seja testado através da leitura obrigatória. Inclusive, porque, se nós colocamos as nossas reuniões em gravação direta, em filmagem, é para que fique publicado o que discute-se aqui. Então, é preciso que leia. Eu tenho que ter a garantia que a comissão entregou é aquilo que as pessoas receberam. Bom, colega Laércio, na sequência, eu imploro que nós passemos a leitura. Colega Laércio. Não, senhor presidente, só gostaria de registrar aqui, de certa maneira, eu acho que foi na sua primeira fala, me deu a entender que, de certa forma, ao colocar o texto, no site do CalBR, isso implicaria em você abrir uma discussão mais ampla do que nós estamos colocando agora, que é a discussão via entidades ou via Caos, UFs, e a partir do seu representante, do seu conselheiro federal. A minha, vou dizer, minha insegurança, minha, talvez, minha incompreensão, é com relação a essa questão dessas contribuições não forem, de não serem já indicadas e remetidas à comissão, que trabalhou isso um ano e meio. Então, você veja bem, de certa maneira, esse trabalho, eventualmente, de sistematização das contribuições que o conselheiro federal vai ter, seja lá dos seus causos UFs, seja de colegas no seu Estado, ele que vai ter que fazer essa sistematização. Eu acho que ninguém melhor de direito e até de fato e de conhecimento da matéria que eu trabalho todo esse ano e meio, que a própria comissão se detivesse com essas contribuições, que, às vezes, não é uma contribuição, eu teria que verificar uma contribuição que vem de um colega, fazer um, não, de certa maneira, um apanhado ou uma leitura ou uma seleção de emendas que eu vou admitir ou não. Então, eu gostaria que ficasse bem claro e a minha sugestão é que, realmente, essas sugestões que viessem de outros colegas de KUF ou mesmo até de entidades que fossem encaminhadas à própria comissão para ela fazer essa sistematização e não o conselheiro fazer essa sistematização. A comissão já colocou a posição dela e eu aqui fiz uma sugestão que coloquem os Estados para efervescer essa discussão, quer dizer, alguns Estados apresentaram aqui uma solicitação de maior participação. Então, os conselheiros estaduais recebem lá, fazem uma depuração e tudo, passam para o conselheiro federal, o conselheiro federal encaminha. Agora, vejam só, desde a versão 6.2, se não me falo em memória, 6.2, isso já está na internet. Eu cansei de ver o Gilmar, que é um dos craques da internet, a Cláudia deve ter visto também, outros aqui, desde já deve ter visto vários comentários, críticas, as contribuições, isso, então, só que agora estamos tentando aqui, vamos dizer, aproveitar esse tempo para fazer isso de maneira um pouco mais direcionada e tudo. Eu acho que os conselhos estaduais poderão participar, as comissões de ética, principalmente, dos Estados, poderão servir de primeiro filtro e fazer essa depuração e tudo. Eu acho que é um bom trabalho para a comissão se envolver bem e sentir o interesse dos colegas arquitetos, Brasil afora, particularmente, as comissões de ética estaduais. Vamos lá. Podemos partir para a leitura e tudo? Então, vamos lá. Preâmbulo. O Código de Ética e Disciplina define os parâmetros de conduta que devem pautar o exercício da profissão de arquiteto e urbanista e impõe elevadas exigências éticas entre os profissionais oferecidas à sociedade, a comunidade e o dever geral de urbanidade. Os princípios, regras e recomendações neste Expresso constituem um passo a mais no compromisso assumido por nossa categoria profissional com o povo e o Estado brasileiros, quanto das audiências e discussões públicas que elevaram à aprovação da Lei Federal 12.378 em 31 de dezembro de 2010. Este compromisso diz respeito aos artigos 17 a 23 da Lei 12.378 de 2010 e dá curso ao alinhamento histórico da profissão com os propósitos humanistas da preservação socioambiental e da identidade cultural e das garantias da cidadania associados ao aperfeiçoamento institucional dos campos de atuação da arquitetura e urbanismo. Os arquitetos e urbanistas, assim como as sociedades de prestação de serviços com atuação no campo da arquitetura e urbanismo, devem orientar sua conduta no exercício da profissão pelas normas definidas neste Código de Ética e Disciplina. É indispensável observar que os artigos da Lei 12.378 de 2010 pertinentes à conduta ética determinam ao CAU-BR a instauração, a defesa e a manutenção das normas a cuja definição este Código é propositado. Quanto aos aspectos legais coercitivos a considerar este Código que estabelece bases suficientes para possibilitar clareza na identificação das circunstâncias, dos fatos, na avaliação das infrações cometidas e na aplicação das respectivas sanções disciplinares. Para as tarefas administrativas necessárias à aplicação harmônica das determinações deontológicas deste Código, o CAU-BR e os CAU-F seguirão resolução específica para os procedimentos processuais respectivos às etapas de instauração, instrução, defesa, relatório, pedido de reconsideração, recurso à instrução, decisão final, aplicação das eventuais sanções disciplinares e a verificação do seu cumprimento. Para isto, além do que estabelece a Lei 12.378 de 2010, sem prejuízo de outras normas legais aplicáveis, serão seguidas as regras procedimentais constantes nas demais leis do País. Eis que os arquitetos e urbanistas, como profissionais liberais essenciais a qualquer sociedade democrática, estão sujeitos à Constituição e às leis quanto aos preceitos éticos e morais nelas implícitos. Funções deontológicas do Código. Este Código é constituído por normas obrigatórias para a conduta profissional dos arquitetos e urbanistas, que devem ser igualmente observadas pelas sociedades de prestação de serviços com atuação no campo da arquitetura e urbanismo, registradas no CAL conforme determina a lei. Os termos deste Código devem ser integralmente obedecidos pelos arquitetos e urbanistas, independentemente do modo de contratação de seus serviços profissionais, como autônomos, como empresário ou gestor, como assalariado privado ou como servidor público ou em qualquer situação administrativa onde exista independência hierárquica de responsabilidades, cargos ou funções. As normas constantes deste Código aplicam-se a todas as atividades profissionais em todos os campos de atuação no território nacional. A função coercitiva das normas deste Código está subordinada à função ética fundamental de prevenir, educar e informar o público sobre a dignidade da arquitetura e urbanismo e dos deveres dos arquitetos e urbanistas. Estrutura do Código As normas constantes neste Código são prescrições estruturadas em uma relação de subordinação, mas a considerar e aplicar de modo coordenado e harmônico, constando três classes. Assim, as normas gerais e específicas conforme aqui estabelecidas estão consignadas sob os títulos de princípios, regras e recomendações definidos pela abrangência dos conceitos e das respectivas aplicações. Princípios de aplicação genérica, ampla, abrangente, mais teórica ou abstrata. Regras com aplicação específica, estrita, restrita, mais prática ou concreta. A transgressão da regra é considerada infração disciplinar. Recomendações aplicáveis subsidiariamente como atenuante ou agravante às sanções. Então, obrigações gerais. Princípios. O arquiteto urbanista profissional liberal, conforme classificação, classifica a legislação trabalhista brasileira que presta serviços profissionais de caráter intelectual, de interesse público e social, consideradas as diversas relações de trabalho, deve possuir, por formação, um conjunto sistematizado de conhecimento das artes, das ciências e das técnicas, assim como das teorias e práticas específicas da arquitetura e urbanismo. O processo de formação do arquiteto urbanista deve ser estruturado e desenvolvido de modo a assegurar que esteja capacitado e habilitado para desempenhar adequadamente os seus serviços profissionais. O arquiteto urbanista deve manter e desenvolver os seus conhecimentos, contribuir e priorizar o julgamento profissional erudito e imparcial. O arquiteto urbanista deve reconhecer, respeitar e defender o conjunto do patrimônio ambiental e cultural do qual fazem parte as realizações arquitetônicas e urbanísticas, para o qual concorre a obrigação profissional de aprimorá-lo. O arquiteto urbanista deve defender os direitos fundamentais da pessoa humana, conforme expressos em acordos internacionais. regra 1.1. O arquiteto urbanista deve garantir que as equipes ou sociedades profissionais que estiverem sob sua responsabilidade ou direção, atuem em conformidade com os melhores métodos e técnicas profissionais. 1.2. Regra. O arquiteto urbanista deve responsabilizar-se pelas tarefas ou trabalhos executados por auxiliares que estejam agindo em seu nome, sob seu controle ou direção, e garantir que estes sejam competentes e habilitados. 1.3. Regra. O arquiteto urbanista deve exercer, manter e defender a autonomia própria da profissão liberal conforme as suas atribuições nos campos de atuação no setor, de modo que prevaleçam as melhores considerações artísticas, técnicas e científicas sobre quaisquer outras. 1.4. Regra. O arquiteto urbanista deve defender o ponto de vista profissional fundamentando as suas decisões em observância aos objetivos da boa qualidade das atividades nos respectivos campos de atuação no setor, consideradas as diversas relações de trabalho, rejeitando injunções, coerções, imposições, exigências ou pressões contrárias às suas convicções profissionais ou que possam comprometer os valores técnicos, éticos e a qualidade estética do seu trabalho. 1.5. Regra. O arquiteto urbanista deve recusar relações de trabalho não condizentes com os termos deste código. 1.6. Regra. O arquiteto urbanista deve assumir apenas as responsabilidades que estejam dentro dos limites de suas atribuições profissionais nos respectivos campos de atuação, suas habilitações e competências. 1.7. Regra. O arquiteto urbanista deve se comprometer com a atividade docente das disciplinas de arquitetura e urbanismo, deve ter executado serviços profissionais nos respectivos campos de atuação e ter conhecimento específico na atividade. 1.8. Recomendação. O arquiteto urbanista deve manter e desenvolver de modo continuado a sua capacitação e os seus conhecimentos nas áreas de atividades relevantes para as práticas profissionais e para a elevação dos seus padrões de excelência. 1.9. Recomendação. O arquiteto urbanista deve empenhar-se em contribuir para o aperfeiçoamento e o desenvolvimento dos métodos e técnicos referentes à concepção e execução das atividades apropriadas a quaisquer das etapas do ciclo de existência das construções. 1.10. Recomendação. O arquiteto urbanista deve contribuir para a aquisição de conhecimento, aperfeiçoamento da capacitação e das habilitações de auxiliares ou empregados que estejam envolvidos em suas tarefas e atividades profissionais. 1.11. Recomendação. O arquiteto urbanista deve contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento da crítica sobre as artes, ciências e técnicas da arquitetura e urbanismo nos seus campos de atuação como atividade intelectual fundamentada, além de respeitar e defender o direito de crítica. 1.12. Recomendação. O arquiteto urbanista deve empenhar-se para alcançar os mais altos padrões de independência, de imparcialidade, de sigilo profissional, de integridade, de competência e de profissionalismo e, portanto, da excelência do seu trabalho de modo a garantir conhecimentos, capacitações e aptidões únicas e especiais ao desenvolvimento do ambiente construído. 1.12. Recomendação. O arquiteto urbanista deve respeitar os códigos de ética e disciplina profissional vigentes nos países de jurisdições estrangeiras nas quais prestarem seus serviços profissionais. Então, vamos às obrigações do tipo 2. Obrigações para com interesse público. Princípios. O arquiteto urbanista deve defender o interesse público, respeitar o teor das leis que regem o exercício profissional e considerar as consequências sociais e ambientais de suas atividades. O arquiteto urbanista deve defender o entendimento básico de questão de interesse público, a boa qualidade das edificações e das cidades, o ordenamento territorial, a inserção harmoniosa na circunvizinhança, o respeito às paisagens naturais, rurais e urbanas. O arquiteto urbanista deve contribuir para a melhoria do ambiente construído ou natural, considerando os princípios de sustentabilidade socioambiental. O arquiteto urbanista deve defender o direito à arquitetura e urbanismo, às políticas urbanas e ao desenvolvimento urbano, à promoção da justiça e inclusão social nas cidades, à solução de conflitos fundiários, à moradia, à mobilidade, à paisagem, ao ambiente sadio, à memória arquitetônica e urbanística e à identidade cultural. 2.1, regra. O arquiteto urbanista deve considerar o impacto social e ambiental de suas atividades profissionais na execução de obras sobre sua responsabilidade. 2.2, regra. O arquiteto urbanista deve respeitar os valores e herança natural e cultural da comunidade na qual esteja prestando seus serviços profissionais. 2.3, regra. O arquiteto urbanista deve, no exercício das atividades profissionais, zelar pela conservação e preservação do patrimônio público. 2.4, regra. O arquiteto urbanista deve respeitar o conjunto das realizações arquitetônicas e urbanísticas do patrimônio histórico e artístico nacional, estadual, municipal ou de reconhecido interesse local. 2.5, regra. O arquiteto urbanista deve considerar na execução de seus serviços profissionais a harmonia com os recursos e ambientes naturais. 2.6, regra. O arquiteto urbanista deve considerar-se impedido de utilizar o saber profissional para emitir opiniões levianas, inverídicas ou facciosas, distorcendo conscientemente a verdade para persuadir leigos ou pessoas desinformadas, a fim de alcançar resultados que lhe convenham ou a grupos para os quais preste serviço ou represente. 2.7, regra. O arquiteto urbanista deve adotar soluções capazes de assegurar a qualidade da construção, o bem-estar e a segurança das pessoas, salvaguardando a economicidade do processo construtivo nas obras de sua autoria e responsabilidade. 2.8, regra. O arquiteto urbanista, autor do serviço profissional de projeto ou obra, deve manter informação pública, conforme determina o artigo 14 da Lei 12.378, 2010, à frente do respectivo imóvel, cumprindo o compromisso profissional com o público. 2.9, recomendação. O arquiteto urbanista deve ter consciência do caráter essencial de sua atividade como intérprete e servidor da cultura e da sociedade de que faz parte. 2.10, recomendação. O arquiteto urbanista deve compreender e interpretar as necessidades dos indivíduos, dos grupos sociais e das coletividades em matéria de organização do espaço, de concepção, organização e realização das construções, de conservação e valorização do patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico de proteção dos equilíbrios naturais. E, 2.11, recomendação. O arquiteto urbanista deve garantir a satisfação das necessidades humanas referentes ao desempenho, à economicidade, durabilidade, conforto, higiene, acessibilidade dos ambientes construídos. 2.12, recomendação. O arquiteto urbanista deve orientar-se por valores éticos inerentes à satisfação das necessidades técnicas e estéticas que devem ser atendidas pela profissão. 2.13, recomendação. O arquiteto urbanista deve promover e divulgar arquitetura e urbanismo visando o desenvolvimento cultural e a consciência pública sobre os valores éticos, técnicos e estéticos implicados. 2.14, recomendação. O arquiteto urbanista deve respeitar e colaborar no aperfeiçoamento da legislação urbanística e ambiental. Então, setor 3, obrigações para com o contratante. O princípio, o arquiteto urbanista nas relações com seus contratantes deve exercer suas atividades profissionais de maneira consciente, competente, imparcial e sem preconceitos, com habilidade, atenção e diligência respeitante às leis, aos contratos e às normas técnicas reconhecidas. Regra 3.1, o arquiteto urbanista deve oferecer propostas para a prestação de serviços profissionais aos seus contratantes somente após obter informações que considere suficientes sobre a sua natureza e extensão. 3.2, regra, o arquiteto urbanista deve orientar os seus contratantes quanto às valorizações enganosas referentes aos meios ou recursos humanos, materiais e financeiros destinados à concepção e execução de serviços profissionais. 3.3, regra, o arquiteto urbanista deve exigir previamente informações necessárias e suficientes sobre a natureza e extensão dos serviços profissionais solicitados por seu contratante. 3.4, regra, o arquiteto urbanista deve estabelecer propostas para a contratação de serviços profissionais contendo as informações e especificações necessárias e suficientes sobre a sua natureza e extensão, de maneira a informar corretamente aos contratantes sobre o objeto dos serviços e protegê-los contra estimativas de honorários inadequadas. 3.5, regra, o arquiteto urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando estiver de posse das habilidades e dos conhecimentos artísticos, técnicos e científicos necessários aos compromissos específicos a firmar com o contratante. 3.6, regra, o arquiteto urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando considerar que os recursos materiais e financeiros necessários estão adequadamente definidos e disponíveis para o cumprimento dos compromissos a firmar com o contratante. 3.7, regra, o arquiteto urbanista deve prestar os seus serviços profissionais considerando os prazos julgados razoáveis e proporcionais à extensão e à complexidade do objeto ou escopo da atividade. 3.8, regra, o arquiteto urbanista deve prestar os seus serviços profissionais na medida de sua capacidade de atendimento a comprometer, calculada e justificada conforme a extensão e a complexidade a ser aferida. 3.9, regra, o arquiteto urbanista deve comunicar, publicar, divulgar ou promover seu trabalho considerando a veracidade das informações e o respeito à reputação da arquitetura e urbanismo. 3.10, regra, o arquiteto urbanista deve considerar-se impedido de ser representado por outrem de modo falso ou enganoso. 3.11, regra, o arquiteto urbanista deve assumir serviços profissionais somente quando aqueles que lhe prestarem consultorias estiverem qualificados pela formação, treinamento ou experiência nas áreas técnicas específicas envolvidas e de sua responsabilidade. 3.12, regra, o arquiteto urbanista deve manter os seus contratantes informados sobre o progresso da prestação dos serviços profissionais executados em seu benefício, periodicamente ou quando solicitado. 3.13, regra, o arquiteto urbanista deve manter os seus contratantes informados sobre quaisquer questões ou decisões que possam afetar a qualidade e os prazos e custos dos seus serviços profissionais. 3.14, regra, o arquiteto urbanista deve manter os seus contratantes informados sobre quaisquer fatos ou conflitos de interesses que possam alterar, perturbar ou impedir a prestação de seus serviços profissionais. 3.15, regra, o arquiteto urbanista deve assumir a responsabilidade pela orientação dada a seus contratantes. 3.16, regra, o arquiteto urbanista deve manter sigilo sobre os negócios confidenciais dos seus contratantes estritamente relativos à prestação de serviços profissionais contratados, a menos que tenha consentimento prévio formal do contratante ou mandato de autoridade judicial. 3.17, regra, o arquiteto urbanista deve recusar-se a solicitar, aceitar ou receber quaisquer honorários, proventos, remunerações, comissões, gratificações, vantagens, retribuições ou presença de qualquer tipo, sob quaisquer pretextos de fornecedores de insumos aos seus contratantes, sejam constituídos por consultorias, produtos, mercadorias ou mão de obra, conforme determinado o inciso 6 do artigo 18 da lei 12.378 de 2010. 3.18, regra, o arquiteto urbanista, proprietário, representante ou beneficiário de qualquer material de construção, componente, equipamento ou patente que venha a ter aplicação em determinada obra, terá que produzir o respectivo atestado de garantia de qualidade, funcionalidade e durabilidade e não poderá utilizá-lo sem que previamente tenha informado sobre esta particularidade ao contratante ou empregador para quem presta serviço. Também não poderá prestar, em virtude desta qualidade, serviço de arquitetura e urbanismo a título gratuito ou manifestamente subremunerados e nem receber quaisquer remunerações financeiras relacionadas à eventual função de intermediação em respectivo contrato de compra e venda. 3.19, regra, o arquiteto e urbanista deve recusar-se a receber honorários, pagamentos ou vantagem das duas partes de um mesmo contrato vigente. 3.20, recomendação, o arquiteto e urbanista deve orientar sua conduta profissional e prestar serviços profissionais aos seus contratantes em conformidade com princípios éticos e morais tais como decoro, honestidade, imparcialidade, lealdade, prudência, respeito e tolerância. 3.21, recomendação, o arquiteto e urbanista deve exigir dos contratantes ou empregadores uma conduta recíproca conforme a que lhe é imposta por este código. Setor 4, obrigações para com a profissão. Princípios. O arquiteto e urbanista deve considerar a profissão como uma contribuição para o desenvolvimento da sociedade. O respeito e defesa da profissão devem ser compreendidos como relevante promoção da justiça social e importante contribuição para a cultura da humanidade. 4.1, regra, o arquiteto e urbanista deve considerar-se impedido de associar-se, contratar ou representar pessoas que tenham sofrido sanção disciplinar de exclusão ou suspensão do registro profissional de qualquer profissão legalmente regulamentada para prestação de serviços em áreas para as quais se faz necessária a responsabilidade técnica. 4.2, regra, o arquiteto e urbanista deve empenhar-se para que os seus associados, representantes e empregados conduzam seus serviços profissionais realizados em comum em conformidade com o mesmo padrão ético e disciplinar da profissão. 4.3, regra, o arquiteto e urbanista ao exercer a docência profissional deve formar os acadêmicos tendo em vista garantir a competência e habilidades plenas para o exercício da arquitetura e urbanismo. 4.4, regra, o arquiteto e urbanista ao exercer a docência profissional deve divulgar este código à legislação e as demais normas entre os profissionais em formação. 4.5, regra, o arquiteto e urbanista deve denunciar fato do seu conhecimento que transgrida a ética profissional e as obrigações deste código. 4.6, regra, o arquiteto e urbanista deve evitar assumir simultaneamente diferentes responsabilidades profissionais que sejam incompatíveis quanto à sua extensão e conteúdos em especial quanto a jornadas de trabalho sobrepostas. 4.7, regra, o arquiteto e urbanista quando chamado a cumprir tarefas de fiscalização, controle ou gerenciamento técnico de contrato de serviço de arquitetura e urbanismo deve abster-se de qualquer atitude motivada por interesses privados que comprometam seus deveres profissionais e as suas decisões e pareceres devem ser sempre expressos com critérios estritamente técnicos e funcionais de modo de forma clara e fundamentada. 4.8, regra, o arquiteto e urbanista em qualquer situação em que deve emitir parecer técnico, nomeadamente no caso de litígio entre projetista, dono de obra, construtor ou entidade pública, deve agir sempre com imparcialidade, interpretando com rigor técnico estrito e inteira justiça as condições dos contratos, os fatos técnicos pertinentes e os documentos normativos existentes. 4.9, regra, o arquiteto e urbanista deve condicionar todo o compromisso profissional à formulação e apresentação de proposta técnica que inclua com detalhe os produtos técnicos a serem produzidos, sua natureza e âmbito, as etapas e prazos e a remuneração requerida e sua forma. Esta proposta deve ser objeto de contrato escrito entre o profissional e o seu contratante, que deve ter também em conta as demais disposições deste código. 4.10, regra, o arquiteto e urbanista deve rejeitar serviços ou incumbências que no seu conjunto, pelo seu número, diversidade, localização, extensão ou amplitude, o impeçam de, pessoalmente, dar a necessária assistência a todas elas, de modo a permitir desempenho técnico com qualidade e responsabilidade e garantir o cumprimento dos seus deveres profissionais. 4.11, recomendação. O arquiteto e urbanista deve apresentar propostas de custo de serviços de acordo com as tabelas indicativas de honorários aprovadas pelo CAU-BR, conforme o inciso 14º do artigo 28 da lei nº 12.378, 2010. 4.12, recomendação. O arquiteto e urbanista deve empenhar se na promoção pública da profissão. 4.13, recomendação. O arquiteto e urbanista deve contribuir para o desenvolvimento do conhecimento da cultura e do ensino relativos à profissão. 4.14, recomendação. O arquiteto e urbanista deve colaborar para o aperfeiçoamento e atualização das diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em arquitetura e urbanismo. 4.15, recomendação. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se em participar e contribuir em fóruns culturais, técnicos, artísticos e científicos referentes à atividade profissional. 4.16, recomendação. O arquiteto e urbanista deve empenhar-se na preservação da documentação de projetos, obras e outros serviços de arquitetura e urbanismo com o concurso do CAL, visando garantir o acesso da sociedade e das novas gerações de profissionais à história da profissão. 4.17, recomendação. O arquiteto e urbanista deve-se manter informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão, obrigando-se a seguir os procedimentos nelas contidos. 4.18, recomendação. O arquiteto e urbanista deve contribuir para ações de interesse geral no domínio da arquitetura e urbanismo, participando na discussão pública de problemas relevantes no seu âmbito. 4.19, recomendação. O arquiteto e urbanista deve favorecer a integração social, estimulando a participação dos cidadãos no debate arquitetônico e urbanístico e no processo decisório sobre a cidade em tudo que diz respeito ao ambiente, ao urbanismo e à edificação. Setor 5. Obrigações para com os colegas. O arquiteto e urbanista deve considerar os colegas como seus pares, detentores dos seus mesmos direitos e dignidades profissionais e, portanto, devem ser tratados com o devido respeito como pessoas e como produtores de relevante atividade profissional. 5.1, regra, o arquiteto e urbanista deve considerar-se impedido de praticar qualquer apropriação parcial ou integral de propriedade intelectual de outrem ou plágio de autorias. 5.2, regra, o arquiteto e urbanista deve considerar-se impedido de oferecer vantagem ou incentivo material ou financeiro a outrem, visando a indicação de eventuais futuros contratantes. 5.3, regra, o arquiteto e urbanista deve estipular os honorários ou quaisquer remunerações apenas quando solicitado a oferecer serviços profissionais. 5.4, regra, o arquiteto e urbanista deve considerar-se impedido de propor honorários ou qualquer remunerações por serviços profissionais, visando obter vantagem sobre propostas conhecidas, já apresentadas por colegas concorrentes para os mesmos objetivos. 5.5, regra, o arquiteto e urbanista deve declarar-se impedido de realizar trabalhos de avaliação crítica, perícia, análise, julgamento, mediação ou aprovação de projetos ou trabalhos do qual seja autor ou faça parte da equipe realizadora. 5.6, regra, o arquiteto e urbanista deve recusar-se a fazer referências depreciativas, maliciosas, desrespeitosas ou tentar retirar o crédito do serviço profissional de colegas. 5.7, regra, o arquiteto e urbanista ao tomar conhecimento da existência de colegas que tenham sido convidados pelo contratante para o mesmo serviço profissional deve informá-los imediatamente sobre o fato. 5.9, regra, o arquiteto e urbanista e empregador deve cumprir o disposto na lei 4.950a e 22 de abril de 1966 como remuneração mínima para os arquitetos e urbanistas empregados por ele. 5.10, regra, o arquiteto e urbanista deve considerar-se impedido de associar o seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de serviços profissionais sem a sua real participação nos serviços por elas prestados. 5.11, regra, o arquiteto e urbanista deve considerar-se impedido de exercer a atividade de crítica da arquitetura e urbanismo para obter vantagens concorrenciais sobre os colegas. 5.12, regra, o arquiteto e urbanista deve reconhecer e registrar a cada projeto, obra ou serviço em que seja o autor, às situações de coautoria e outras participações relativamente ao conjunto ou à parte do trabalho em realização ou realizado. 5.13, regra, o arquiteto e urbanista que desempenha atividade nos órgãos técnicos dos poderes públicos deve restringir suas decisões e pareceres ao cumprimento das leis e regulamentos em vigor, com isenção em tempo útil, não podendo ser parte em qualquer destes processos, nem exercer sua influência para favorecer ou indicar terceiros para resolver eventuais dificuldades nos respectivos processos, prestando aos seus colegas as informações relevantes de caráter público. 5.14, regra, o arquiteto e urbanista encarregado da direção, fiscalização ou assistência técnica à execução de obra projetada por outro colega, deve considerar-se impedido de fazer, nem permitir que se façam modificações nas dimensões, configurações e especificações e outras características sem a prévia concordância do autor. 5.15, regra, o arquiteto e urbanista, quando chamado a apreciar projeto, obra ou serviço elaborado ou executado por outrem, deve-se singir a análise dos aspectos funcionais e operativos com objetividade, abstendo-se de qualquer tipo de enfoque pessoal ou alusão depreciativa de caráter subjetivo. 5.16, regra, o arquiteto e urbanista deve rejeitar qualquer serviço associado à prática de reprodução ou cópia de projetos de arquitetura e urbanismo de outrem, contribuindo para evitar práticas ofensivas aos direitos dos autores e das obras intelectuais. 5.17, regra, o arquiteto e urbanista, quando parte de equipe ou de quadro técnico de empresa ou órgão público, deve colaborar para o legítimo acesso dos seus colegas e colaboradores às devidas promoções e ao desenvolvimento profissional, evitando o uso de artifícios ou expedientes enganosos que possam prejudicá-los. 5.18, recomendação, o arquiteto e urbanista deve defender e divulgar a legislação referente ao direito autoral nas suas atividades profissionais e setores de atuação. 5.19, recomendação, o arquiteto e urbanista deve promover e apoiar a crítica intelectual fundamentada da arquitetura e urbanismo como prática necessária ao desenvolvimento da profissão. 5.20, recomendação, o arquiteto e urbanista deve proporcionar um bom ambiente de trabalho aos colegas associados ou empregados e contribuir para o seu aperfeiçoamento profissional. 5.21, recomendação, o arquiteto e urbanista deve construir reputação apenas com base na qualidade dos serviços profissionais que prestar. Setor 6, obrigações para com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAL. Princípio, o arquiteto e urbanista deve reconhecer e respeitar o CAL como órgão de regulamentação e fiscalização do exercício da arquitetura e urbanismo e colaborar no aperfeiçoamento do desempenho do Conselho nas atividades concernentes às suas prerrogativas legais. 6.1, regra, o arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAL em suas atividades de fiscalização do exercício profissional. 6.2, regra, o arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAL para o aperfeiçoamento da prática regular da profissão. 6.3, regra, o arquiteto e urbanista que se comprometer a assumir cargo de conselheiro do CAL deve ter o conhecimento das responsabilidades legais e morais da função. 6.4, recomendação, o arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAL e empenhar-se para o aperfeiçoamento da legislação que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo. 6.5, recomendação, o arquiteto e urbanista deve colaborar com o CAL para o aperfeiçoamento da legislação dirigida às atividades da arquitetura e urbanismo e às correlatas nos níveis da união dos estados e dos municípios. 6.6, recomendações, o arquiteto e urbanista deve empenhar-se no conhecimento, na aplicação, aperfeiçoamento, atualização e divulgação deste Código de Ética, reportando ao CAL e às entidades profissionais as eventuais dificuldades da sua compreensão e da sua prática cotidiana. Então, por último, das disposições administrativas. 7. Revisão, atualização e aperfeiçoamento do Código de Ética e Disciplina. 7.1, o CAL-BR com a participação dos KUF, ouvidas e sistematizadas as eventuais críticas ou constatados problemas frente às circunstâncias factuais e infrações frequentes ou antes não previstas, organizará e realizará estes estudos em nível nacional para o aperfeiçoamento sistemático deste Código de Ética e Disciplina. 7.2, os estudos, levantamentos e proposições realizados pelo CAL para o aperfeiçoamento deste Código serão publicados pelos meios telemáticos disponíveis. 7.3, este Código poderá ser alterado ouvido a categoria profissional a cada seis anos contados a partir da data da sua publicação no Diário Oficial da União. 7.4, este Código poderá receber emendas aditivas fora da data aprazada por convocação de dois terços dos membros do CAL-BR desde que rigorosamente mantida a sua estrutura e sistematização. 7.5, o método de cálculo das sanções será objeto de resolução específica que deverá ser elaborada pelo CAL-BR em até 60 dias após a aprovação deste Código. Bem, feita a leitura, eu vou abrir aqui as inscrições para os colegas que se quiserem se manifestar. Antes, porém, eu queria fazer apenas três comentários a partir das discussões que aconteceram no seminário mais recente, o nacional, vamos dizer, apenas como uma, vamos dizer, um lembrete aos colegas e aos que estiverem nos assistindo que estão tendo contato pela primeira vez com o assunto e para nós mesmos, enfim, para a nossa reflexão. Primeiro, às vezes pode parecer que algo é óbvio para algum de nós, mas é importante refletirmos que isso deve valer para o coletivo profissional, e, se não estiver escrito, não poderá ser cobrado, não haverá como aplicar, vamos dizer, facilita a tegiversação, etc., 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 etc. Então, mesmo que aparentemente algo possa parecer óbvio para um ou outro de nós, pela formação que teve, pela experiência que já tem, nem sempre isso vale para todos, e facilita a aplicação do código se tiver anotado, ou seja, o que não está escrito não pode ser cobrado. Dois, é importante que entendamos que o leigo, enfim, o contratante, os que não são arquitetos, certamente não terão conhecimento do nosso código. técnico. Então, em qualquer situação, em qualquer profissão, é o profissional que tem obrigação de saber e orientar o seu cliente. Mas ele tem obrigação de saber, o seu cliente pode até agir mal, do ponto de vista ético da profissão. Mas o arquiteto, não, e ele tem que informar. E, por último, eu falo até por experiências de vida, é muito importante que nós temos conhecimento que o código de ética, ele também serve para defender o arquiteto na sua prática cotidiana, da profissão. Ele protege, às vezes, contra um chefe inconsequente, contra um cliente, vamos dizer, que tenha más intenções e tudo, enfim, especialmente quando ele é empregado público, que, às vezes, recebe uma determinação de um chefe que não é arquiteto e o próprio código serve para ele se defender, dizer, eu não posso fazer isso porque o meu conselho virá contra mim. E aí ele não pode ser agredido na sua ética profissional. Então, ele é também, especialmente, um instrumento de defesa do arquiteto na sua vontade de exercer corretamente a profissão. Apenas, podem ser óbvios também, mas, se não fosse dito, poderia, ir para alguém que não tenha conhecimento das discussões que foram feitas. Enfim, uma modesta contribuição. Colega Paulo Armindo, depois, colega Miguel Pereira. Bom, eu me prendo a esse último ponto que Arudo chamou a atenção da defesa do profissional perante o seu superior ou coisa que valha. O nosso conselheiro Paulo Saad, já naquele seminário, leu uma série de direitos do profissional que, na verdade, ele tinha sugerido ao pretérito conselho do CONFEA, e que não foi aceito, mas é de autoria dele, chamando a atenção de direitos do profissional. Eu acho que isso tem que ser um código de direito de deveres. E esses direitos é uma maneira de criar uma dignidade no exercício da profissão. Nós teremos direito de defender a nossa autoria, nós temos direito de não acatar coisas que vão contra a nossa consciência ou contra o que dispõe esse mesmo código e assim por diante. Então, eu acho que é fundamental começar na primeira parte falando de direitos, não apenas de deveres. Falar de direitos e deveres. Era o que eu tinha a observar. Obrigado, Paulo Armindo. Colega Miguel Pereira. Colega, colega, não é colega que deu o som. Está ligado, estamos ouvindo. Está? Agora eu retornei aqui. Colega, presidente, o que eu quero dizer é que nós acabamos de ouvir um projeto de pacto. Para mim, um pacto social, um pacto coletivo que ensinua, aqui induz também a uma outra metáfora. Que eu chamaria a metáfora do semáforo. Ou nós combinamos que temos que parar quando o semáforo está vermelho, que nós temos que começar a prestar atenção quando o semáforo está amarelo, e que podemos continuar o nosso caminho quando ele estiver verde, porque é até o símbolo da esperança, ou o sistema viário, o sistema de trânsito, e também a cidade não vai funcionar. de modo que eu queria que os nossos companheiros que ouviram esta leitura longa, monocórdia, cheia de utopias, não é? Que chegou o momento da gente admitir que o semáforo está no vermelho. Porque está na hora da gente aguardar as outras contribuições dos nossos colegas, dos outros caos estaduais que ainda querem colocar as suas contribuições, a fim de que estas nossas cabeças se associem a outras cabeças e possamos chamar a este projeto de código de ética de um pacto coletivo. Essa é a minha visão e deixo aqui a minha metáfora do semáforo. Senão nós vamos bater de frente uns com os outros desnecessariamente. Obrigado. Obrigado, Miguel. Colega Fernando Diniz, depois o colega Anderson, não temos mais inscritos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a comissão por esse enorme trabalho, tanto a comissão, consultor e toda a equipe envolvida. eu só tive contato com o código na semana passada, não pude vir no seminário que eu estava representando o CAU-BR em um evento. Nós nos reunimos em Pernambuco essa semana e na semana passada também e nós concordamos com o CAU-PE, concorda com o formato, com o formato não, mas com o teor do documento, com as linhas gerais do documento, mas eu não posso deixar de expressar um certo descontentamento com a sua extensão, com a sua linguagem, então toda a nossa contribuição, nós sentamos e já trabalhamos nisso, na tentativa de cortar coisas, nós achamos que o documento ganharia muito mais força se ele fosse menos extenso. Então toda a nossa contribuição vai nesse sentido e na próxima plenária estaremos já, já está pronto aqui, mas já podemos enviar isso de antemão. Obrigado, Fernando. Colega Anderson, depois eu vou devolver aqui ao relator, colega Júnior também. Senhores, assim, primeiro, na linha do Fernando, eu também gostaria de parabenizar o trabalho da comissão. Ao contrário do Fernando, eu tive a oportunidade de ter contato com esse código ainda durante a sua elaboração até chegar nesse texto final. eu manifestei uma preocupação no Conselho Diretor de que eu achava que o código estava extenso e o código ele estava querendo, às vezes, abraçar situações que eu acho que não seria a hora, mas eu devo confessar, caro Napoleão, que melhorou muito, mas muito, do código que eu vi no Seminário Nacional. Eu achei que a comissão trabalhou extraordinariamente bem com todos os conceitos lá criticados, com adendos, propostos, democraticamente, como foi aquela situação. fico aqui pensando agora se de fato é necessário que esse código rode ainda para mais contribuições. Óbvio que tem, eu mesmo aqui, tenho dois ou três pontos que eu tenho dúvidas e, infelizmente, não será hoje, mas na próxima plenária, quando estiver em discussão, vou tentar abordar. mas eu voltou o meu otimismo com a aplicabilidade desse código. Eu tinha uma premissa que eu acho que a gente precisava de estabelecer uma norma. Não é ideal. O ótimo é inimigo do bom. O que a gente precisava é de uma norma para botar para rodar durante seis anos, que pudesse testar durante 12 meses para depois aplicá-la. E, me parece, nós estamos chegando, a minha opinião particular, nós estamos chegando muito perto disso. Com esse texto que eu acabei de ouvir. De novo, duas ou três questões, acho que tem situações que ainda vão suscitar um debate, mas está longe da guerra que eu imaginava e que assisti parte naquele seminário nacional. diante de todas as ponderações do coordenador da comissão, numa narrativa de como foi feito e elaborado com os instrumentos de participação pelo Brasil afora, eu acho que esse código, de fato, nós estamos chegando muito próximo. E a minha fala que eu quero deixar aqui, Napoleão, é de um otimismo no sentido da gente conseguir, de fato, na próxima plenária, finalizar essa tarefa que, como já disse o Haroldo e eu concordo, talvez seja o documento mais importante que faremos nos próximos dez anos nesse conselho. É o documento que nos diferenciará do conselho em que viemos. Obrigado, Anderson. Muito obrigado, presidente. Colega Júnior. Duas perguntas e duas... Duas ou três considerações. Bom, primeiro, por que que a ideia de obrigações e não a ideia de deveres, que já é uma ideia mais consagrada já em outros códigos, em outras... em outros, enfim, instrumentos, que tratam da questão da ética? Parece que é mais, digamos assim, mais simpático e mais... Por que obrigações e não... E mais... Combina mais com a oposição à ideia de direitos, direitos e deveres. Enfim, uma mera pergunta para o Napoleão, para os colegas. A segunda pergunta é... Uma pergunta ao mesmo tempo... É uma provocação para um debate, enfim, mas um... A ideia de que não se pode cobrar o que não está escrito. Como assim? A gente cobra a partir dos fatos e atos cometidos, praticados pelas pessoas, pelos entes, pelas empresas. A gente... Acho que... acho que a gente... A gente... Acredita demais naquilo que a gente escreve, sabe? Ou melhor, a gente acha que o que a gente escreve é a letra fria da realidade e da verdade. Eu tendo a... A questionar esse corolário aí, essa assertiva, pelo simples fato de que nós... Enfim, pela... Na tentativa, de trazer a mente da... As nossas mentes, enfim, uma preocupação de que nossos regulamentos são frutos de práticas e atos sociais, cotidianos, e não o contrário. E por isso, a ideia do mais extenso ou menos extenso é... a meu ver é uma... um falso problema, porque, na verdade, possivelmente, pelo que eu tenho visto de algumas discussões, o fato de... O desejo de ser mais ou menos extenso tem a ver com a ideia de ser mais ou menos principial, de ser um documento mais ou menos ligado à questão de princípios. Não sei se vocês me entendem. Então, portanto, devo manifestar, enfim, que a minha suposição é de que menos extenso seria mais... acomodaria a ideia de princípios. Princípios. E aquelas vedações que a gente sabe que são possíveis de serem explicitadas, nós o faríamos também. Aqui entrou, enfim, nas regras. Mas isso também é apenas uma reflexão aí com o Fernando e com outras pessoas que colocaram preocupação com a questão do extenso. E, finalmente, pode ser? E, finalmente, bom, acho que há uma, realmente, acho que não é para agora, mas acho que há uma lacuna forte na relação do arquiteto com os direitos sociais, inúmeros direitos sociais consagrados na Constituição Federal. Acho que o nosso Código de... E aí entraria a ideia de compromissos e talvez como princípio também, mas eu não estou... Acho que não há realmente tempo hábil para os conselhos encaminharem alguma formulação nesse sentido. Acho que poderia até ser um adendo para o futuro, um médio prazo, entendeu? A gente trabalhar com a questão dos compromissos éticos, do profissional, da profissão, com a questão dos direitos sociais, que são inúmeros. Da forma como foi escrito aqui, muito resumidamente, gostei, acho que está muito legal, muito bom, até com a solução de conflitos urbanos, fundiários, achei bem interessante, mas acho bastante distante do que está... do diálogo que está necessário com os direitos sociais. E, finalmente, a ideia de respeito, que realmente são algumas... algumas pequenas passagens do nosso texto que me causam alguma perplexidade, do ponto de vista de vê-los inseridos. A ideia de respeito, não sei, eu tenho algum hábito, há 27 anos eu leio instrumentos legais, aí eu não vejo essa ideia do respeito. Acho que estão nas plataformas políticas, nas plataformas, agora, nos movimentos, na rua, agora, trazer para o código a ideia de respeito como respeito. Que respeito? Eu fui aqui desrespeitado pelo menos duas vezes, de ontem para hoje, e, no entanto, aguentei calado. E quem é o hábito do não respeito? O que não interessa, acho que essa ideia de respeito, acho que o que interessa são os atos e fatos que vão caracterizar impropriedades na relação do profissional com a sociedade, com o colega, tal como está colocado aqui, e a apuração. Acho que acho que são, de novo, são alguns dos adjetivos, alguns pequenos, ou que podem ser volumosos, vícios, de construção dos nossos textos legais, e que estão, assim, acho que nesse, no caso aqui do projeto do código, estão muito a menos, mas alguns deles, procuraremos demonstrar, se for o caso, procuraremos mostrar, mais um deles, eu apenas cito, que é essa ideia de respeito, a meu ver, abstrata, fora de um, enfim, de um efeito concatenado com as realidades, e, a meu ver, absolutamente substituível por coisas concretas, que estão, inclusive, nos códigos, de posturas, etc., de legislações, por aí afora. Obrigado. Só em respeito aos colegas aqui, eu queria dizer que eu deixei o tempo correr, mas bem, vamos dizer, bem mais do que o acertado, porque não temos mais inscritos e tudo, então, acho que temos uma folga aí, para não haver necessidade de ser tão restrito. Eu devolvo a palavra aqui ao colega relator. Bom, em nome da comissão, e dos que participaram desse processo, eu considero que nós dispusemos a proposta ao plenário. Caberá ao plenário alterá-la, modificá-la, aprimorá-la, negá-la, recortá-la. Agora, em respeito a todo um trabalho que foi realizado, eu acho que também não podemos subvertê-la, assim, ah, isso aqui não valeu nada, começa tudo do zero. Acredito que alguma coisa foi construída no sentido de termos uma proposta. Eu posso assegurar, pelo que nós vimos, que esse nosso código não é estranho a códigos similares de arquitetos e urbanistas em diversas partes do mundo. Diversas partes do mundo. Inclusive, a pesquisa que nós procuramos fazer, que foi realizada a nossa solicitação, ela incluiu não só os países, digamos, europeus, mas uma mostragem que fosse abrangente de todos os continentes. Todos os continentes. Então, de certa forma, essa construção aqui, eu asseguro aos colegas, conselheiros, que não é uma proposta completamente diferente de uma certa normalidade de códigos de ética de arquitetos. inclusive o tamanho também não é de se estranhar também. Não é um grande calhamaço de resolução. Deu para ler em meia hora, acho que menos do que isso. Ora, o código de ética do Conselho de Medicina tem mais de 200 artigos. O código de ética da OAB aproxima-se aí também de centenas de artigos. Entende? Então, um código de ética pode ser acrescentado, acrescentado, acrescentado. Resta saber se realmente acaba havendo redundância, se realmente é possível observar tudo isso e se tudo é essencial. Então, buscou-se aqui um consenso. Agora, eu queria dizer também outra coisa, que os parâmetros éticos propostos aqui não são, eu posso afirmar com certeza a minha convicção, que eles não são os parâmetros correntes hoje, no comportamento social brasileiro. Acho que até os movimentos das ruas demonstram insatisfação de parte da população consciente acerca desses parâmetros rasteiros que vivenciamos no país. Então, realmente, isso aqui é um desafio. E todo desafio, como disse o presidente Aroldo, para a gente, numa reunião da comissão, a última reunião da comissão, a extraordinária, às vezes, o desafio gera um certo medo do novo. Realmente, nesse ponto, não é inédito, mas é novo na experiência da nossa profissão aqui nesse país. e, logicamente, que não se pretende estabelecer um policiamento tal que tudo que esteja aqui seja rigorosamente cumprido por todos e essa verificação seja uma ênfase do nosso Conselho. É preciso que isso seja incorporado à cultura comportamental das futuras gerações de arquitetos. Eu acho que o que está aqui proposto, com mais do que vai ser acrescentado, vindo dos Estados, vindo das bases, através dos conselheiros presentes, deverá ser implantado, acreditado, tornar-se uma crença num prazo digamos, de décadas, talvez. Mas o nosso objetivo, inaugurando esse Conselho, essa coletividade que inicia esse processo, é estabelecer esse desafio. Eu considero, aliás, agora não sou mais eu que respondo por isso aqui, mas o que foi dito pelos conselheiros em relação a essas observações, todo muito pertinente. Convém agora que a gente sintetize alternativa às imperfeições as coisas que precisam melhorar, assim, dentro dessas redações que estão colocadas aqui. Isso, nós temos agora esse prazo até a próxima plenária para realizar, não é isso? Eu acredito que iremos. Bom, em relação à questão dos direitos dos arquitetos, nós, na comissão, chegamos a um consenso, inclusive, o colega Paulo Saad pode assegurar aqui, confirmar essa decisão da comissão, de que isso, a questão dos direitos dos arquitetos será tratado pela comissão em uma resolução posterior que fale de direitos. aqui o código é um código de ética e disciplina. Ele é deontológico e é a determinação da própria lei que ele estabeleça os deveres, os direitos, eu acho também que deve ser objeto de uma discussão. O colega conselheiro Paulo Saad tem uma proposta muito consistente que foi elaborada em discussões, anteriormente, assim, até o próprio conselho, mas que essa proposta do Paulo Saad pode também ser desenvolvida, ouvir das entidades nacionais, ouvir dos conselhos estaduais e, posteriormente, a um compromisso da comissão, estabelecemos uma proposta de resolução que fala dos direitos dos arquitetos urbanistas, dos direitos profissionais, não é isso? Então, só para colocar assim, como é que a comissão entendeu essa questão dos direitos e o motivo pelo qual esses assuntos não estão colocados aqui nesse corpo. Então, é exatamente a nossa forma, quer dizer, o modelo, assim, de maior referência que tivemos de todos esses modelos similares foi o código da UIA, União Internacional de Arquitetos. Mas, os códigos são exatamente neste formato aqui. O que há aqui, eu creio que é uma contribuição diferenciada, é a separação entre regras e recomendações, mas isso foi de ouvirmos críticas sistematicamente colocadas em todos os seminários, inclusive no nacional, porque algumas regras que se transformaram em recomendações, elas não são aplicáveis assim, objetivamente falando, na cobrança de uma conduta diária. Então, por isso mesmo, a comissão entendeu de mudar a nomenclatura e criar esse termo de recomendação para esse tipo de norma colocada assim. Agora, pode ser que realmente os códigos de ética, em geral, tenham essa deficiência de natureza, mas, de fato, eles são regras estabelecidas de forma muito subjetiva e morais. Eles não podem ser traduções de aplicações, digamos, estritamente da lei. São normas que não são assim, normas objetivas como se estabelece em uma lei que obriga determinadas atividades, por exemplo, as resoluções de exercício profissional, em que o julgamento é mais objetivo. Aqui, de fato, o desafio para as comissões, e é o que nós já percebemos em conversas, em diálogo com as comissões de ética dos Estados, o desafio é o juízo, o juízo subjetivo sobre as ações e as pessoas. Quer dizer, esse é o grande desafio, esse é o nosso grande problema. Nós temos que enfrentar muitas vezes, estabelecemos um julgamento subjetivo, e é subjetivo mesmo. Não há como não ser quando se estabelece valores morais. Por outro lado, mesmo considerando a busca de um consenso em relação ao que deve ser cobrado, há questões que nós não podemos deixar de incluir como regra moral nesse código. Algumas porque já estão colocadas na própria lei que nos criou, como obrigações que a lei estabeleceu, e outras porque são valores transcendentais da humanidade, os quais a gente não pode desconhecer. Então, essa foi a maneira, eu estou aqui apenas interpretando o que a comissão e todos esses colaboradores participantes das discussões chegaram a propor. Então, é nesse sentido. Realmente, o grande desafio é subjetivo, há problema no julgamento, e por isso mesmo que nas disposições transitórias, nós colocamos a obrigação de em 60 dias o CAU-BR ter formulado uma proposta normativa para a aplicação das sanções. esse é um grande desafio e agora, nós continuando com o apoio da assessoria técnica e da consultoria do colega João Nório, a comissão vai se debruçar agora sobre este problema. Quer dizer, é um problema de muita responsabilidade, então a comissão, de fato, ela não pode, assim, digamos, centralizar agora essas sistematizações a partir daqui em diante. Então, de fato, o caminho que há é esse, são os destaques a partir da próxima plenária e o aperfeiçoamento da proposta. Agora, o nosso compromisso da comissão é que nós vamos, sim, elaborar no prazo previsto a resolução que vai estabelecer as regras da aplicação das sanções, está certo? Então, essa é a nossa tarefa, assim, digamos, que a comissão tem a obrigação de tocar. Então, pronto, eu queria agradecer a paciência dos colegas, conselheiros e conselheiras e assessores técnicos, enfim, todos que estão aqui e colaboram para a realização desse evento, dessa plenária e dizer, assim, que a comissão considera que a sua tarefa está cumprida nesse sentido. Colega Paulo Armindo. Eu vou ser breve que eu tenho que sair. Eu acho que esse código é a carta magna do cálculo. E como corta magna com a Constituição Federal, ela tem que assegurar no mesmo documento direitos e deveres. Eu pego a metáfora de Miguel dizendo, vocês deram um grande avanço da última, criando o sinal amarelo que é as recomendações, mas falta botar o sinal verde. Alguma inscrição a mais? Colega Saad. Eu só queria esclarecer essa questão da origem dessa discussão de direitos. Eu não sei exatamente qual foi a época, mas coisa de 10 anos, talvez mais, 15 anos, na discussão em que, quando o sistema conféia, resolveu reabrir a discussão do código de ética, então nós começamos a fazer discussão entre nós, arquitetos. Eu sou do sindicato de arquitetos, então a gente se reunia através do sindicato e da federação, e nós também tínhamos o concurso do sindicato dos engenheiros, que é um sindicato progressista que temos lá no Rio de Janeiro. Esse grupo defendeu essa posição, teve adesão em vários estados, e isso foi encaminhado à discussão do código de ética do conféia. Não sei, sinceramente, não sei que fim levou, eu sei que na época houve um encaminhamento, eu me lembro que na época quem era o coordenador da SEDEM, que era um órgão das entidades de arquitetos e engenheiros do conféia, era o Eduardo Bimbi, que na época era o presidente da federação, e que esse processo aconteceu. Eu entendo que foi aceito, que foi encaminhado, agora é uma proposta de arquitetos, e eu entendo que é uma discussão que a gente deve fazer, que a gente tem que fazer. A mim, de fato, eu entendo que o código de ética deveria fazer essa discussão, mas em conversa com a comissão, entendemos que seria mais importante uma proposta mais ambiciosa do que essa. Fazer dessa discussão uma discussão mais ampla, não apenas limitada ao código de ética, mas uma discussão que pudesse mobilizar o país, pudesse, enfim, ser uma oportunidade, de fato, de se fazer essa discussão sobre os direitos profissionais. eu acho que essa discussão de 15 anos atrás é uma base razoável, e a partir dela a gente pode avançar. Obrigado. Obrigado, Ságio. Bom, não temos mais inscritos. Algum comentário adicional? Colega Luiz Afonso. Boa tarde a todos. Sobre o nosso trabalho, que a comissão fez, eu acho que foi a primeira vez que eu vi em termos de conselho, se buscar, se fazer um código tão democrático, porque a comissão, ela foi aberta toda, não só os conselheiros federais, nem só os conselheiros estaduais, mas há profissionais que, às vezes, em vários seminários, foram lá, sem ser conselheiros e sem ser conselheiros federais. Então, eu acho que essa proposta de abertura de uma confecção de um código, ela foi feita por muitas cabeças. Obrigado, Luiz Afonso. Há alguma contribuição a mais, uma consideração final de alguns dos colegas conselheiros? Não? Presidente, o colega João Honório, esse assunto é... Colega Nonato, esse assunto é o que hoje. É o que eu estou perguntando. Em seguida, estamos nas comunicações. Então, bom, cumprimentos, então, à comissão. Nós vamos aproveitar o tempo que temos, o tempo que ganhamos, vamos considerar assim, para aperfeiçoar e melhorar e dar mais segurança a todos os colegas na utilização, na compreensão e utilização do código. Bom, o último item da nossa pauta, antes do encerramento, são as comunicações. dos conselheiros, colega Nonato. Sim, não é bem uma comunicação, mas eu queria comungar e colocar uma proposta aqui com os nossos pares aqui. O assunto é o seguinte, ainda agora, esse ano de 2013, 313 municípios brasileiros estão fazendo o recadastramento eleitoral, ou seja, estão pegando os dados, coisa que nós fizemos há pouco tempo, com mais de 100, com aproximadamente 100 mil arquitetos. A intenção do Tribunal Superior Eleitoral é que até 2018, toda a população brasileira esteja nesse banco de dados. Então, eu fiquei com essa ideia, comunguei com alguns colegas e me desloquei até o TJ, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. E coloquei essa ideia de que as duas coletas de dados biométricos são similares, e que se havia possibilidade de, do banco de dados do CAL, migrar de uma maneira segura ao banco de dados do Tribunal Eleitoral. e ele me falou, até comentou uma frase interessante, que ele falou que essa ideia só podia vir de arquiteto, porque consegue ver espaço, assim, espaço onde não tem nenhum. Então, assim, são inúmeras vantagens que a gente pode dispor disso. Se for olhar só pelo custo, já é uma coisa fantástica. o tempo, porque, em média, eles estão estipulando que seja 15 minutos, que cada eleitor leva para fazer esse cadastro. Se a gente for colocar 100 mil aí, e for colocar o nosso custo da hora para fazer isso, só aí já se pagaria. Então, a proposta que eu trago aqui é que a gente faça, vamos lá, coloque os nossos entendimentos para dar fruto, que isso seja uma ideia que venha só somar e mostrar que o nosso, que o CAL veio para melhorar cada vez mais a sociedade e melhorar a vida dos arquitetos. Obrigado, grande iniciativa, muito interessante. Já tinha havido antes também uma solicitação do Ministério das Relações Exteriores para utilizar o projeto do documento do CAL, e tudo e, enfim, no final, dá trabalho, mas acho que pode ser útil, inclusive, para outras situações também. Pela ordem, o colega Anderson, depois o colega Celso, depois o colega Laércio, Cláudia e Gilmar. Sr. Presidente, eu gostaria de usar esse espaço aqui das comunicações, que eu gostaria que ficasse registrado em ata, como a gente acabou não combinando e me parece que o encaminhamento era que pudesse ficar registrado em ata, as nossas discussões contrárias aos pontos de pauta da resolução das atribuições profissionais privativas dos arquitetos. Eu gostaria de utilizar esse espaço, que é assim, fica em ata, que eu fui contrário à permanência da letra E do item 3 da arquitetura paisagística sobre o Asbilt, acho que tinha que ser retirado, votei para retirar, e também fui contrário à permanência da palavra vistoria, perícia e avaliação no item D da linha D do quarto item do patrimônio histórico cultural e artístico. Gostaria de deixar registrado isso aqui. Obrigado, colega Anderson. Celso, em seguida, colega Laércio. Senhor presidente, o que eu ouvi aqui do Nonato, achei extremamente pertinente e acho que nós deveríamos dar uma atenção toda especial a esse assunto. O segundo ponto que eu gostaria de dizer aqui é parabenizar essa comissão que apresentou esse código de ética no qual nos orgulham. Recebi vários telefoneiros já de Mato Grosso do Sul e querem também dar sua contribuição inclusive aprovando. E, por último, eu tive a grata satisfação de reconhecer um amigo de mais de 50 anos aqui chamado João Honório. nós estudamos na mesma faculdade e moramos no mesmo quarto com mais cinco colegas do hotel dos estudantes na Universidade do Brasil na Ilha do Fundão no qual me satisfeito muito satisfeito e ele vai ser prova das mentiras que vocês acham que aconteceu como foi presidente e diretório acadêmico no dia da Revolução e que, enfim, foi um dia muito prazeroso para mim e, ao mesmo tempo, Haroldo, eu vi do Miguel Pereira, desculpe, mas eu ouvi do Miguel Pereira um elogio muito bom para você. Eu não sei se você entendeu de uma outra forma, mas isso já passou, acho que vocês já conversaram, mas, realmente, me orgulho de pertencer a esses conselheiros que estão aqui. Até a próxima. Obrigado, Celso. Vamos buscar saber mais desses detalhes aí. no período acadêmico. Colega Laércio, depois Cláudia Pires. Senhor presidente, colegas, eu vou aproveitar esse espaço do momento dos conselheiros para fazer três colocações. A primeira, uma que eu acho necessário fazer e tal, pelas manifestações que tive agora nessa minha, entre aspas, retorno as atividades do CAL, que eu acho que o plenário merece uma certa justificativa da minha parte. Pelo menos a comissão que eu participo já vinha alertando essa questão das minhas dificuldades, inclusive, quanto em relação à minha questão funcional, porque acho que todos sabem, sou funcionário público municipal. e nós passamos o final do ano passado num processo eleitoral. Então, eu posso dizer que tudo bem, conheço bem essa experiência, já é oitavo prefeito, já que eu tenho já passado sobre as ordens, então, de um prefeito, sei como é que funciona esses primeiros meses e tal. Então, deixei bem claro para a minha comissão, tanto é que abri mão da honrosa tarefa e da função de adjunto, porque justamente já sabia que tinha essas dificuldades iniciais de um novo mandato. ao mesmo tempo, tive uma, em função disso, havia uma certa sinalização nessa mudança, nessa transição, em que eu teria uma tarefa específica, como secretário adjunto do Conselho da Cidade de Curitiba, na organização da quinta conferência da Cidade de Curitiba. Então, isso demanda um certo tempo, exige dedicação, ao qual me coloquei inteiramente à disposição disso. Então, isso, de alguma maneira, ia atrapalhar ou dificultar a minha presença aqui nas reuniões plenárias, mesmo de comissões. E, por último, porque eu acho que também ninguém é de ferro, sou funcionário público, tenho direito a férias de 30 dias. E isso, depois de um longo tempo, e acho que quem é funcionário público aqui sabe dessas questões que você tirar férias de 30 dias. Essa segunda vez na minha carreira, já tenho 35 anos de trabalho, foi a segunda vez que eu consegui tirar 30 dias de férias. E tirei esses 30 dias, e para mim foi extremamente prazeroso, porque viajei e viajei com a minha família, com a minha esposa e com meus dois filhos e tal, que também, poxa, aumentou e potencializou esse momento da convivência junto familiar e tal. E isso em detrimento e isso em detrimento da convivência com vocês aqui. Então, achei necessário fazer esse tipo de justificativa ao plenário pela minha ausência. E fico extremamente feliz e honrado com as manifestações de carinho que recebi dos colegas com relação à minha volta e tal. E isso me deixou assim, quer dizer, é um momento bacana que acho que agora vou tirar 30 dias de férias sempre para receber essas manifestações de carinho e gentileza que eu recebi dos meus colegas e tal. Então, acho, fico realmente, isso me emociona, esse tipo de carinho e receptividade que eu tive. E, segundo, deram uma questão específica do nosso CAL Paraná, que eu acho que nós estamos em um momento interessante, importante, de consolidação do nosso CAL regional do Paraná, que diz respeito aos nossos escritórios regionais. Não só com escritórios, regionais, mas também com a nossa sede. Então, a nossa sede, ela já foi, já está sendo usada, já está em uso, mas nós vamos ter a nossa inauguração formal, aspas, festivas, e eu acho que merece todo o CAL que for inaugurado, merece esse aspecto festivo, justamente para mostrar à sociedade, aproveitar esse momento e mostrar à sociedade. Estamos aqui, estamos consolidados e estamos trabalhando. Então, acho que isso daí, convido a todos, vai ser agora, dia 29 de julho, a inauguração formal do nosso CAL regional, então, todos estão convidados para fazer parte disso e depois, naturalmente, daqui para frente vai existir um convite formal, então, mas eu aproveito a oportunidade e convido a figura do presidente e tal, todos os conselheiros para fazerem, se quiserem, estiverem em Curitiba ou quiserem se deslocar a Curitiba, seriam muito bem recebidos, eu gostaria de recebê-los pessoalmente. A outra coisa é dos nossos escritórios regionais, também nessa questão da consolidação do CAL, nós temos quatro cidades onde nós estamos já em processo, já meio adiantado, de instalação dos nossos escritórios regionais, dos postos avançados do CAL. São quatro cidades do interior, Cascavel, Maringá, Londrina e Pato Branco, dos quais eles atenderiam, tem toda uma estratégia regional, da coalizão espacial desses escritórios regionais, do qual deles, Cascavel está mais adiantado, que é daqui da nossa colega, que é a parte da região da nossa colega Marli Aok. E os restantes, eles estão em processo já de locação e adiantados. Por outro lado, eu acho que também, eu queria, já foi feito isso aqui pelo nosso colega Napoleão, o tempo não, vai rapidinho, para o nosso Napoleão e registrar também a presença dos conselheiros estaduais, Jusinei e a colega Marli Aok, do Estado do Paraná, que são conselheiros estaduais, que estiveram aqui acompanhando todo esse início, esse início, não, esse debate sobre o Código de Ética. E por fim, presidente, eu gostaria só de que, com relação a fazer um registro com relação à menção pelo colega Heitor sobre a questão da compra de veículos do Estado do Paraná, só explicitar que realmente foi feita essa licitação através de pregão eletrônico. Então, dentro de todas as normas e regulamentos existentes, foi feito esse pregão, ao mesmo tempo que também esse número de veículos citado pelo colega, ele é um número, além das nossas necessidades, dos quatro veículos informados aqui, vai ser comprado um, depois, tem mais dez veículos, desses dez, mais cinco, vão ser comprados cinco, e abrindo essa possibilidade de que, eventualmente, outros caos estaduais aproveitem, como se diz no peguinho eletrônico, peguem carona nessa compra do Estado do Paraná. Então, acho que foi feito tudo e é aprovado pela plenária, foi aprovado pela plenária, não foi uma decisão monocrática do presidente, e espero que com isso, e vou encaminhar também toda a documentação para o colega Heitor também tomar conhecimento, se alguém também mais quiser ter conhecimento dessa documentação. Por fim, meu presidente, só gostaria de informar que eu também trouxe, nessa minha viagem, trouxe um mimozinho da Itália para nós, que vou compartilhar com todos os conselheiros logo após o encerramento dessa sessão. É isso mesmo. Obrigado, porque eu estou aqui um pouco preocupado que temos sete inscritos, vezes três minutos, 21, pode ser que acabe não dando tempo. Então, por favor, colega Cláudia Pires, na sequência, o colega Gilmar. Eu só queria, o meu é rápido, só queria fazer uma menção aqui ao texto elaborado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, referente ao direito à cidade e a todas, em resposta a toda manifestação que tem ocorrido nas ruas em relação à ampliação dos direitos e conquistas sociais, colocar aqui, mencionar isso e parabenizar a entidade pela iniciativa e, principalmente, pela alta qualidade do texto apresentado. Obrigado, Cláudia. Acabou? Acabou. É porque você está sem voz, porque normalmente você não é assim. A colega Gilmar, depois a colega Ana Karine. Depois você... Eu gostaria de fazer duas colocações somente, se você é breve também. A primeira é comunicar que o Carl Tocantins organizou, na semana passada, no início dessa semana, a reunião com os arquitetos de Palmas para sugestões e para revisão do Código de Obras de Palmas, que eu acho que é muito importante. Nosso código é bem antigo e tem dificultado em grande parte a questão da aprovação de projetos, a questão de engençamento dos projetos. Então, eu acho que é muito oportuna, o Conselho foi chamado para discussão e o Conselho organizou esse debate e que vai ser tirado um resumo e será encaminhado à comissão de revisão do plano do Código de Obras de Palmas. Outra questão que me deixou um pouco preocupado foi em relação ao que o colega Sérgio Magalhães falou a respeito do andamento do manual de contratação. Eu fiquei preocupado porque a CEP já recebeu esse documento e encaminhou ao CEAL em setembro do ano passado. Então, nós já estamos praticamente há quase um ano sem esse retorno. O que me preocupou mais ainda foi a questão do que ele colocou que está se pensando em encaminhar uma sugestão ao Conselho que se aprova só a questão da edificação. Nós já tivemos a oportunidade de discutir isso dentro da CEP, dentro da própria CPP. Nós não achamos que seria a maneira correta de tratar. A nossa posição é uniprofissional. Nós temos vários setores de atividades e não estamos entendendo por que tratar especificamente da questão da edificação se nós temos outras áreas de atuação da profissão. Então, isso me preocupa, isso nos deixa com certo receio de como se recebeu dessa questão se nós tratarmos só, exclusivamente, da edificação em relação aos outros setores. E quem sabe lá em quanto tempo se tratará sobre os outros. Então, eu gostaria que o SEAL refletisse sobre isso, se realmente queira encaminhar essa questão somente da questão da edificação, eu penso que terá dificuldade de aprovação dentro do plenário. Então, eu acho que seria interessante se discutisse esse manual de contradição como um todo, que eu acho que é o que a profissão merece e eu acho que é o que os arquitetos urbanistas do Brasil estão esperando há muito tempo. Isso é uma cobrança em todos os estados, a gente tem ouvido essa questão do mal lado de contradição. Agora, ele não pode vir fatiado. É o meu pensamento e eu acho que é o pensamento da comissão de exercícios profissionais, estou aqui falando em nome do Chico, mas é o pensamento de toda a comissão e também da comissão que o Dorf preside, da qual eu sou coordenadora de junta. Eu penso que seria interessante que o SEAL revisse essa questão e encaminhasse o mais breve possível para análise dentro dessa plenária. Obrigado. Bem, eu participo do SEAL também, naturalmente, eu compreendi, eu estou compreendendo o processo que está proposto a partir das dificuldades do trabalho feito anteriormente e das discussões vis-à-vis com as resoluções do CalBrasil e, enfim, as diretrizes que nós estamos dando a esse assunto. Mas eu posso comparecer à CPP e levar essas informações lá para nós analisarmos para que o Cal possa realizar a sua tarefa de aprovar ou não a tabela de honorários encaminhada pelas entidades. colega Ana Carine e, na sequência, o colega Fernando Diniz. Eu gostaria de fazer um registro de um ocorrido no dia de ontem na cidade de Terezina. Na verdade, a cidade acordou com a notícia de uma tragédia de uma proporção enorme. no início de 2012, um grande grupo chegou na cidade com propostas de investimento a médio e longo prazo, que seriam prédios residenciais, comerciais e shopping center. E, no dia de ontem, por volta de seis da manhã, eu recebi a notícia de que 40 mil metros de laje desabaram lá nessa obra do Shopping Reserva Rio Puti. O que acontece? Os dois conselhos, no primeiro momento, os profissionais envolvidos, arquitetos e engenheiros, os dois conselhos estiveram presentes lá no começo da manhã, foram dadas entrevistas e, assim, a preocupação da cidade é saber como o empreendimento continuará, que problemas aconteceram para que tivesse esse resultado. e deixar o registro de que o Conselho, e aí, conversando com o presidente Sanderlan, está presente, fez o seu papel institucional e já criou, no dia de hoje, já fez reunião extraordinária para tentar, junto com o CREA, montar uma comissão e levantar os dados, os pareceres necessários para assegurar a sociedade da importância do Conselho Profissional. Gostaria também de deixar aqui uma... Eu acho que talvez a gente saia com a resposta desse meu... da minha solicitação, que, no primeiro momento, quando a gente trata de resolução e ela é de explicação, de orientação aos Estados na implementação daquelas ações, a gente sabe que publicou no Diário Oficial e, em seguida, os Estados já podem trabalhar com aquele encaminhamento. na resolução que nós aprovamos no dia de hoje e, especificamente, a questão do projeto de arquitetura, que a gente sabe que existe um trabalho junto ao Conselho dos Engenheiros e dos Agrônomos, a gente vai ter um trabalho muito rápido que terá que ser feito quanto a essa questão de responsabilidade técnica pelo projeto. E aí eu falo na condição de que, segunda-feira, eu, investida na função de agente público e, analisando projetos de arquitetura para serem aprovados ao longo dos próximos dias, terei dois papéis. Um, de aplicar as regras locais e municipais que é de praxe do meu trabalho e, do outro lado, que eu sou conselheira federal e tenho conhecimento de que tem uma resolução aí que logo, logo será publicada no Diário Oficial e a gente precisa saber como agir nesses próximos dias. Sugiro, inclusive, que a presidência ou a comissão, algum ar de referendo saia pedindo um trabalho rápido para que os CAOS passem a fazer essa informação junto às prefeituras para poder orientar o trabalho desses profissionais aí nos próximos dias. Obrigada, Ana. Nós vamos conversar em seguida para ver qual seria a maneira adequada. O colega Fernando Diniz e depois o colega Marcelo. Eu queria só mostrar que o CalPE, nesses últimos meses, ele tem assumido muito a sua tarefa de divulgar a causa da arquitetura do urbanismo na cidade, sobretudo em sua dimensão comum, que é a dimensão urbanística. Então, há um esforço de publicar pelo menos por mês quatro, cinco ou seis artigos na imprensa local, participar em vários debates na cidade, debates na televisão também, e, geralmente, esses debates são motivados por problemas pontuais, engarrafamentos, mortes por choques elétricos na cidade, buracos, calçados destruídos, inundações e tudo, mas tanto o presidente como os membros do CAL têm se esforçado para mostrar que, de fato, o que precisamos é de um projeto de cidade, e mostrar a importância do arquiteto nesse processo. Então, estamos começando um processo de educação na cidade, da importância do arquiteto em sua dimensão urbana. Estamos promovendo também uma missão de arquitetos à Colômbia, em agosto, participamos também da conferência das cidades, e estamos também em reuniões com o deputado Paulo Rubens sobre a PEC, acho que é 162, sobre o plano de desenvolvimento urbano, que está sendo, correndo no Congresso, então, tramitando, desculpe. Bom, seria isso, obrigado. Obrigado, Fernando. O colega Marcelo, depois o colega Saad. Eu queria só informar que, no dia 1º de julho, o Cal Sergipe assinou um termo de mútua cooperação técnica, científica e operacional com a Procuradoria-Geral de Justiça, lá do Estado de Sergipe, onde o Cal oferece apoio, caso seja necessário algum tipo de perícia, ou algum apoio técnico, e o Ministério Público se compromete a dar apoio nas investigações de exercício legal da profissão, e outras coisas que afetam a nossa lei. Também, na semana passada, o Cal Sergipe mudou de endereço, foi para um, também é provisório, mas uma galeria com um espaço muito mais generoso e confortável para poder atender as suas demandas. Espera aí. Obrigado, Marcelo. Transmito os cumprimentos à Karine, que agora está investida na condição de presidente de fato, não mais interina, de fato, e de direito. Colega Saad, depois colega Clênio. Bem, eu queria retomar o informe de ontem sobre a participação desse conselheiro federal, representando o CAU-RJ, por convite, no debate que houve no Tribunal de Contas do Estado, com a participação do Tribunal de Contas do município, capital, Rio de Janeiro, sobre a questão do projeto básico. Na verdade, essa foi uma atividade organizada em conjunto com esses grupos técnicos, secretarias de análise técnica desses tribunais, com o CAU, no sentido de tentar evoluir nessa compreensão dessa peça, digamos assim, jurídica, que acabou se transformar em uma peça técnica. Por menos, embora cheia de questionamentos, ela tem funcionado como peça técnica. E, nessa discussão, eu percebi duas vertentes. Uma vertente da preocupação daqueles funcionários dos Tribunais de Contas e desenvolvimento dessa compreensão. ou seja, uma notícia que não nos parece boa, na medida em que eles, como profissionais do ramo e preocupados com a questão da correção dos processos administrativos de licitação e outros, contratação de obras e serviços públicos, eles têm essa preocupação. então, todos, os palestrantes procuram dar interpretações e tentando mostrar saídas para problemas de aplicação desse conceito. E isso é uma, a princípio, uma notícia ruim, porque, afinal de contas, é um questionamento que nós vimos fazendo há algum tempo sobre essa modalidade, sobre esse estamento. por outro lado, eu percebi nitidamente, eu acho que todo o auditório percebeu, auditório bastante grande, todos os profissionais desses órgãos públicos, que os, tanto os técnicos da área de administrativa, como da área jurídica, como da área técnica profissional, fizeram as suas palestras no sentido de um aperfeiçoamento tal desses instrumentos, que, na realidade, tecnicamente, eles estavam todos os três propondo que o projeto básico se transformasse efetivamente num projeto executivo. Concretamente, essa foi a proposta concreta que eu vi ser manifesta ali por esses colegas. No correr da discussão, ficou claro a compreensão que a necessidade de se estudar a modificação da lei, tendo como objetivos a questão do projeto executivo, acabou sendo, digamos assim, o corolário desse seminário. e mais, não só o projeto executivo, como outros instrumentos que, no início da discussão, pareciam muito distantes pela prática corrente das contratações, ou seja, é a questão, primeiro, do orçamento por etapas, afastamento do orçamento por preço monetário, é a questão da contratação da empeitada por preço global. Essas duas que se complementam ao projeto executivo, numa demanda de melhoria das condições de produção e contratos de obras e projetos, passaram a se encaixar no projeto executivo e passaram a ser discutidas ali como alguma coisa que, sim, é desejável. com isso, eu quero dizer que esses, o que me parece é que os corpos técnicos desses tribunais, na participação ali, me pareceram que são aliados nossos nessa luta. O KORJ, como, na sequência, vai organizar uma reunião visando construir próximos passos nessa busca com os grupos técnicos de apoio aos tribunais, uma proposta conjunta que possa vir a ser encaminhada à discussão a nível nacional nos fóruns nacionais desses tribunais, por um lado, e também ao nível do legislativo, ou seja, ao nível da mudança da lei 866, essa discussão que está sendo feita agora no Senado. É o informe que eu trago aqui, acho que esse informe pode ter desdobramentos ao nível dos caos dos outros estados, quer dizer, então, fica aqui a sugestão que os conselheiros federais procurem orientar, indicar, sugerir que os caos dos diversos estados procurem esses corpos técnicos desses tribunais, os mais organizados costumam ser dos estados, mas às vezes existem tribunais das capitais e que também podem ser aliados e fazer essa discussão, porque eu acho que com isso a gente pode vir a fazer crescer esse bloco pela mudança. Obrigado. Obrigado, Salles. se você puder depois fazer uma síntese, um pequeno texto sobre o assunto, aí eu me comprometo a distribuir e procurar assessorar os estados nessa direção. Colega Clênio, na sequência, o colega Napoleão. Na verdade, eu gostaria só de fazer o registro que o Calacre teve reunido com os vereadores lá em Rio Branco, no sentido de promover uma parceria lá com aquela casa legislativa, para apoiar na assessoria de confecção das leis, interpretação da legislação urbana e dos assuntos afetos ao exercício profissional do arquiteto. E também parabenizar os colegas internautas que se dedicaram pelo menos um tempinho para nos ver hoje aqui, acompanhar o nosso trabalho aqui no dia a dia. E, com isso, também espero que estreite essa relação, no sentido de que eles possam ficar mais sensibilizados a contribuir com esse conselho na sua localidade, na sua cidade, com o seu conselho local e trazer as demandas aqui e para cá de forma que a gente possa ter uma melhor contribuição e entendimento desse trabalho que está sendo feito aqui. É isso. Obrigado. Obrigado, Clênio. Colega Napoleão. É só lembrar os conselheiros, conselheiras, de que é necessário que a gente pense um desenho para aquela conferência do CAL que a gente estabeleceu fazer em Fortaleza, em paralelo ao Congresso Brasileiro de Arquitetos, a Conferência Nacional do CAL-BR. A previsão, disponibilidade lá do espaço, enfim, do período do Congresso é de 22 a 25 de abril do ano que vem. Está um pouco longe, mas a gente tem que pensar em alguma ideia, que surja alguma sugestão a respeito de como é que seria a forma desta conferência. Lembrando que a ideia é um evento que congregue todos os nossos conselheiros estaduais e federais, no sentido de fazer uma avaliação do que o CAL fez no último ano do primeiro mandato, seria um grande balanço de atividades e tal, e isso pode se transformar em uma prática tradicional desse conselho, essa conferência, com esse objetivo de avaliação, avaliação do que se fez, do que falta fazer, e definições de rumo para as próximas gestões. Então, é só lembrando isso aí, quem tiver alguma ideia, porque a Comissão de Política Profissional delegou a mim e ao presidente Haroldo a responsabilidade de elaborar uma proposta para essa conferência. Então, nós temos aqui, eu queria colocar assim, a disposição de receber as contribuições, para depois a gente discutir. Agora, é preciso uma certa agilidade que esse tipo de evento, você tem que ter determinado prazo de elaboração e depois daquilo tudo tem que ser pensado o conteúdo para depois se concretizar. Então, era isso. Obrigado, Napoleão. Colega Chico. Presidente, eu gostaria de agradecer por mais essa demonstração de colaboração, de espírito de colaboração, de solidariedade que o plenário ofereceu à Comissão de Exercício Profissional, não somente nessa plenária, mas na plenária do mês passado, contribuindo tão intensamente para a construção de mais essa norma, que é uma norma tão importante que vem em atendimento a uma demanda que os arquitetos do Brasil têm. Então, eu queria empenhar, em nome da CEP, o nosso agradecimento e acho que é merecedor fazer uma referência especial, especialíssima mesmo, ao conselheiro doutor Fernando Costa, que, ao se pronunciar na plenária passada, apresentou o referencial que, de fato, serviu para o balizamento da resolução. Então, a todos eu agradeço penhoradamente e, particularmente, ao doutor Costa. Obrigado. Esse é que dá, foi batizado nessa gestão. Bom, não temos mais inscritos, alguma observação a mais? Não, eu gostaria de fazer três memórias aqui, um sobre o que o Napoleão acabou de falar, sobre a ideia da conferência. Eu acredito que, tem razão, é o momento de fazer um balanço também crítico e tudo, mas, muito mais que isso, vamos dizer, uma definição de metas, de uma política nacional para o nosso conselho, de atuação, discutida com todos os estados e os arquitetos interessados em participar dessa conferência nacional. E, vamos dizer, como morte, o Napoleão, vamos refletir um pouco, ver se alguém tem uma contribuição a dar, assim, sobre, vamos dizer, qual seria essa direção, essa, vamos dizer, o geral a discutir, para ver se nós particularizamos, então, o mais breve possível, num lema ou num tema para esse debate lá, para nortear os debates. Segundo, eu gostaria de comentar, comentar aqui sobre as carteiras de identidade que nos aborreceram tanto, tanto tempo, gostaria de fazer, então, um comentário positivo aqui, que nós já entregamos quase 80 mil carteiras, mais de 75 mil carteiras, ou seja, estamos atingindo o universo que participou do cadastramento até dezembro, e claro que isso nunca termina, hoje nós já estamos com 104 mil e tantos arquitetos detectados em atividade no país, mas, de toda maneira, apesar de toda a chateação, essa coisa, o incômodo que foi, o que os arquitetos passaram nessa transição desprogramada, primeiro foi um recorde, que eu acho que nenhuma outra organização, inclusive instalada, já conseguiu, me referindo especificamente aos conselhos profissionais, conseguiu fazer um mutirão desse tipo assim, tão pouco tempo e em condições ainda tão precárias, ao mesmo tempo que levantava os dados, já identificando, enfim, essa coisa toda. E isso dá para se perceber, nós chegamos a ter picos de 30% de chamadas no call center sobre a questão dos documentos de identidade do registro profissional. Hoje está na ordem de menos de 2%, isso muito em função do esforço da ouvidoria e do trabalho das gerências técnicas e, enfim, da administração do Cal Brasil e dos carros estaduais, no último mês e meio, principalmente, que nós passamos a monitorar dia a dia, a partir de Brasília, e demos condição para que os estados passem a monitorar o dia a dia deles, cada um, até porque essa é uma responsabilidade dos estados, o Cal Brasil trouxe para si essa responsabilidade em função da circunstância de implantação do Cal. Agora, todos os estados já estão responsabilizados, já estão em condição de eles próprios fiscalizarem o que está acontecendo com cada documento solicitado e ainda não entregue e tudo, mas nós aqui também, no Cal Brasil, continuamos atentos, atentos, porque, enfim, os contratos foram feitos diretamente com o Cal Brasil, tanto com os Correios, quanto com a empresa de confecção dos documentos e continuamos acompanhando também e está progredindo, eu acho que foi muito positivo. E, por último, acho que é melhor a gente encerrar para poder descobrir qual foi o mimo que o colega Laércio trouxe de suas férias únicas em vida. Então, para não aprofundar mais essa curiosidade, esse interesse, eu proponho, então, encerrar essa sessão cumprimentando especialmente as coordenações de exercício profissional e de ética pelo trabalho que desenvolveram e que norteou a discussão dessa reunião. Meus parabéns a ambos, extensivo aos membros das duas comissões e aos conselheiros e agradecendo mais uma vez especialmente os esforços da assessoria técnica, administrativa, pessoal de apoio, sempre bastante, sempre fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho. Muito obrigado a todos e até daqui a 15 dias, Chico, até semana que vem que nós temos a reunião com os presidentes estaduais para discutir fiscalização. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto